E aí e já estamos ao vivo já está pegando já estamos ao vivo já está pegando ok é que eu tenho que esqueci de fazer um negócio aqui para ele E aí e a beleza que eu acabei e deixa eu ver aqui posicionar a câmera rapidão aqui pera aí e eu acho que eu clico fora tá saindo infelizmente enfim dá para jogar e peraí só um instantinho chovei aqui tá certo e começar boa tarde aí eu o bk beleza e esse jogo que eu tô trazendo hoje cara assim é algo que eu confesso que eu mentalizava faz tempo algo de exatamente assim e eu nem acredito que jogo apareceu jogo aqui foi um e-mail aqui do inscrito né o Gustavo deixar agradecimento aqui se ele assistir a live depois você aparecer né Gustavo Karaski ele mandou e-mail para mim ele falou que achou esse jogo ele falou que é um jogo de PC ele falou ó eu não testei dá uma olhada cara esse jogo aqui é literalmente ele é como se fosse o cast levando de nintendinho mas o metroidvania aqui do cast levando ele é um entendeu peraí só da F5 aqui na para atualizar agora sim atualizar os números para mim agora tá perfeito opa cliquei fora peraí pessoal é porque toda vez que eu clico fora do jogo a tela fica preta tá vendo agora vai voltar agora vai falei Rodrigo Nunes o domingão brincadeira bicho esta feira aí salve emerson também chegou estava esperando a próxima lá para te avisar que tinha lançado emerson não sabia cara e para mim assim tipo assim só é o outro no caso é boa tarde Cássio beleza o que que acontece ontem o Emerson ontem no caso eu vi que ele mandou e-mail para mim eu só baixei para testar cara ontem mais ou menos assim horário de 6 e pouco assim mais ou menos comecei a jogar sem parar se zerei ontem à noite mesmo eu falei pô acho que dá para fazer uma live eu já tô trazendo entendeu e vamos lá que é porque ela tá vendo ali no caso é a primeira gravação minha também eu zerei em duas horas e 49 primeira play through que eu fiz é ou seja hoje pode ser que eu zero até mais rápido só vou apagar aqui a gravação né deixa eu ver aqui acho que tem alguma coisa no óptimos para ver acho que não tem nada não e pera deixa um negócio aqui rapidão para mim tá ficando atrasado peraí agora eu acho que agora a volta e deixou apagar aqui o file vamos iniciar o novo file vamos lá fala recruta chegou o liperama também boa tarde jorge luiz também chegou fala jorge luiz boa tarde nossa o o o emerson cara esse jogo que ficou incrível cara esse jogo que para mim assim tipo é algo assim que eu que e depois que eu aprendi a jogar o com o castellano de o castellano de nes o primeirão cara foi algo que eu sempre quis algo tipo metroidvania com esses gráficos cara para mim ele tá muito bom cara questão de equipamentos assim né a exploração dele ele também é bem legal né fala aí govalobra beleza boa tarde eu vou bom né é claro que o jogo o jogo ó o jogo e e por mais que ele deu umas apeladas de vez em quando ele tem algo muito bacana né tem interesse zerar megaman de willy wars tem sim liperama inclusive até agora a versão que o o emerson me passou aquela versão que ele que não fica dando tanto leg né eu tenho interesse zerar em live inclusive já tá tenta em uma live zerar o ele completo os três jogos né mas assim que der eu trago para deixando martins boa tarde como é que tá o áudio para vocês pessoal tá bom o áudio do jogo e qualquer coisa eu mexo né e esse jogo ele enche a tela né então tive que botar no layout aqui ó isso aqui aumenta tipo hp mais um lá em cima vai aumentar um tracinho né o áudio tá bom valeu igor valeu ótimo tem uma coisa boa desse jogo para explicar por exemplo a inclusive o link de download tá na descrição tá e quiser baixar só aí na descrição que tá lá o link você vai tipo link do google drive só baixar e jogar é levinho tranquilo deu dois cliques jogou aí o mapa ele apertando select aí você também tem aqueles pontinhos brancos aquele pontinho branco significa naquela sala tem algum item escondido isso é bom caso porque caso você queira voltar no mapa para para meio que pegar itens que só pode pegar depois né eu acho que isso ficou excelente nesse jogo eles terem colocado isso porque senão depois eu não lembro onde é que tá os vídeos ficou relógio paralisa o tempo né tá mas tem um vídeo nesse jogo que eu vou usar cara que é muito apelão curte Castevano Rodrigo isso aqui é um fangame cara gratuito você baixa e joga já jogou a gelo já o Emerson o agente esse jogo eu já eu já zerei ele na Steam eu zerei ele pegando todos os itens mas cara é um jogo para mim extremamente decepcionante porque ele começa bem mas na reta final dele fica muito roubado assim aí eu tanto que eu até pensei em trazer para o canal em Live e tal na cara reta final dele fica extremamente estressante assim aí não me decepcionou um pouco você quer o save point lembrando a coisa o save point ele funciona para você salvar o jogo recupera todo seu sangue se você der uma pancada aqui ó você pode usar como fast travel e como eu não tenho outro save point ainda então não posso usar mas caso você tem vários sempre pode no mapa você pode dar o fast travel também aqui embaixo ó e aí se você apertar para cima que você pode equipar as cartas que eu que eu vou comprar depois algumas cartas né e fala Pedro boa tarde músicas melhor que o amor na funcionância é boa mesmo E aí E aí E aí E aí E aí e fala Kleber Lucas Souza também chegou boa tarde aí pessoal opa aqui no caso eu vou pegar o machado para enfrentar o mocegão olha Rafael Toledo Grindr também chegou boa tarde Grindr e Crash foi cheio bem aqui não sei que jogos são esses não Igor tem que ver que o jogo é isso aí vamos lá primeiro chefe já clássico se vocês vêem é o seguinte e para quem já virou o castro de manhã um de Ness esse jogo ele se baseia muito no castro de manhã um de Ness os chefes são basicamente os mesmos assim porém ele tem algumas áreas inéditas assim né que o criador ele teve a licença poética digamos de criar né e vai começar a mandar um monte de fogo agora o fogo é bom você ficar do farmando coração olha isso ó você vai batendo no fogo tá vendo ó vai batendo que você vai farmando os coraçãozinho aí ó zero o blood stand o bloco é legal mesmo a barra de sangue do chefe tá ali embaixo né tipo ela tá bem escondida mas ela tá ali ó morreu morreu olha aí caçopar boa tarde cara beleza ali ó aí você matou o chefe pegou a bolinha recupera todo o sangue todos os corações né aí Kleber não conhecia isso aqui não eu também não conhecia não o Gustavo mandou e-mail para mim aí eu tô trazendo vocês né jogo de PC gratuito quem quiser baixar tá na descrição link tem aqui não vou pegar o primeiro upgrade cara aqui ó esse upgrade que que acontece é e quando você pega isso aqui aí agora no caso consegue atacar tá vendo as direções ó para baixo e agora também a gente consegue quebrar essas pedras né o caso do chicote aí se você apertar o start vim inventores você consegue ver os equipamentos só eu peguei o dinâmico strike e vão ter vários chicotes para pegar vão ter alguns itens também que eu vou pegar depois e ali embaixo você consegue ver ó eu peguei 2% dos itens eu desbloqueei 6% dos inimigos e o chefe 10% que tem como ser vindo bestiário tá vendo ó você consegue ver os inimigos as informações né é muito bem feito cara para ser um jogo gratuito olha aí só tá vendo ó esse aqui é o bestiário do jogo né e o do chefe também ele mostra tá vendo ó o seu PC roda em modo de Android Ah eu já tenho até uma vez colocar mas é pesa muito isso aí presta não tá bonzão esse aqui né tá bom né para mim foi uma grande surpresa cara eu gosto demais de jogo criado por fã clube esse aqui o clube sinceramente esse jogo aqui é o seguinte ele é ele é literalmente se você joga castelo de ness e sonhou em um metroidvania com aqueles gráficos aquela pegada joga esse aqui cara não tem erro é esse aqui ou nada né de voltar aqui que eu vou conseguir pegar um coraçãozinho bem aqui ó você bate para baixo aqui ó tá vendo aí você aqui aumenta o reto mais por cinco lá em cima né e agora tiver para que lado eu tenho que ir aqui ó o jogo massa Jorge curtiu só baixar aí tá na descrição é como eu falo esse jogo pelo menos eu pude colocar o link para download na descrição porque é um jogo feito por fã não é sabe isso aqui é a clássica transição né o danjo os danjos é jogo de celular não sei se é muito minha praia né não ou para jogar o emerson a eu acho que aqui eu nem vou conseguir acessar agora quer ver eu acho que é sim exatamente aqui eu não vou conseguir acessar agora não é depois tem uns upgrade bem legal no jogo cara eu vou eu vou tentar pegar o máximo de dia de eu vou tentar botar pegar o máximo de power apps que eu consegui de itens aqui também não vou conseguir acessar que eu preciso da rasteira né então agora para trás vambora vou voltar lá falei você quer um jogo que eu zerei só uma vez para trazer aqui para lá então não é um jogo que eu tô super treinado mas eu já meio que já só entendi a base dele entendeu aí vai ter momentos que eu vou ter que meio que ir e voltar várias vezes para pegar o jeito não é mais tranquilo toma olha que a jogabilidade ele ficou muito boa não ficou tão travada assim eu não achei eu tô jogando metroid nintendinho vou zerar ele hoje amanhã vou começar a escassem-vane sério Jorge bom hein o metroid do NES é bacana mesmo aqui no canal zera versão chamada metroid modder né é tipo metroid do NES mas com bastante melhoria mapa opção de coisa boa cara falando a Regina boa tarde driver também chegou é plataforma estilo estilo retrô é uma pena né o cara vamos descer que eu acho que agora é aqui né agora a gente quer para baixo aqui né e tanta fala Oliveira chegou boa tarde toma é massa as músicas cara porque as músicas são as mesmas do castelo de NES mas meio remixada né isso ficou legal para caramba alguma coisa aqui não tem não falei que tinha só ver o mapa também qualquer qualquer coisa né E aí o metódico mapa jogar na sequência esse castelo né assim ó aqui ó esse item eu não vou largar nunca mais esse item aqui ó sinceramente se depender de mim lá esse essa plantinha que eu peguei esse matinho porque o que acontece ficando lá em cima tá vendo se apertar o bolinha no caso ou pelo conto de Xbox eu vou apertar lá em cima olha o sangue ó tá vendo ele ele gasta cinco corações mas vocês recuperam um quadradinho de sangue cara isso aqui vai me ajudar muito lá na frente vocês estão entendendo esse item aqui porque coração você pega direto entendeu porque eu 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 meio que eu meio que eu vou montar uma uma build vocês vão ver que é excelente com esse power up e ajuda muito lá na frente no jogo você meio que ter essa é tipo uma poção infinita quase isso é mesmo porque nós vamos pegar bastante upgrade de sangue no jogo entendeu então para mim foi uma estratégia muito válida manter esse power up né Boa tarde Thiago Moreira mesmo aqui e agora que eu não vou conseguir acessar não né E aí esse frango aqui ele recupera o sangue né obviamente ele recuperar acho que dois ou três de sangue aquele frango ali aí você tá se perguntar mas se morrer que acontece nesse jogo se você morrer obviamente você morrer obviamente que você volta para o último serve ponte e eu porém a sua punição que você perde um pouco de dinheiro né a operação chá da lua é a planta do laures a planta do laures que que é isso essa referência não peguei não passar por aqui que é melhor solte america games chegou também o VK como assim VK eu quero te matar cara se bicho é chato demais fica se mexendo muito é porque eu só quero adicionar aí no bestiário que eu tô por orgulho né E aí o alvampar aqui ele tem senhor Oliveira e vão ter mais aqui ó quer ver se eu mostrar que o negócio aqui rapidinho tá Oliveira por exemplo se você apertar triângulo percebe que tem os chicotinhos ali por enquanto eu tô com o primeiro aí vou dar um spoilerzinho aqui mas basicamente vou pegar um chicote de fogo de gelo de choque daqui para frente e esse chicote eles vão me permitir acessar novas áreas entendeu e consequentemente eles são fortes também né tipo só o chicote de gelo é lento mas é mais forte o de choque é mais rápido mas é mais fraco porque assim por diante né a segunda 2 tem essa planta até não sabia não operação é porque eu nunca joguei o cacervo na 2 até zerar não sabia não o papo é que se tem alguma coisa que eu acho que que vai cada não valeu por filho games boa tarde beleza tá as coisas cara aqui eu vou pegar mais mais upgrade 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 muito clássico né que a famosa rasteira segurou para baixo apertou lá ó ele dá rasteirinha pronto falei Moisés beleza domingão estralando chicote para variar né Moisés aqui não para não que o domingão é feito para instalar chicote né como é que é a história ó e deixa eu ver aqui cara que tem um e depois na volta eu pego né e aqui aqui você pode comprar as cartas que eu falei que vão ser importantes boa tarde Raul e leal aqui ó para você comprar a carta você dá uma pancada nele ó aí tem várias cartas aqui a primeira a primeira no caso você dá um refil nos seus corações né encher tudo porém o importante é o seguinte para mim essa carta aqui ó essa carta que você aleatoriamente pode acertar é dar um é dar um critical no oponente eu vou comprar ela e depois eu vou comprar umas outras aqui mas quando eu voltar eu compro beleza e eu jogou terraria eu jogava na época muito com meu irmão no no playstation 3 esse jogo ou emerson é o cara não é para chover negócio aqui a rasteirinha até que ele tem com uma boa distância mas eu entendo não é se bem que a rasteira esse jogo eu acho que ela ficou meu mesmo parece câmera lenta não curti muito não disse um pouco mais rápido e você matar esse bicho que vai vai dropar um monte de moeda que ver olha isso tá vendo ó mas é de um em uma é melhor do que nada e botar de saldo nem receber a notificação e esse esse titube é do hebraico aí o negócio é o seguinte ó é aí para você equipar a carta que você comprou você tem que vir aqui apertar para cima apertou para cima você vem aqui apertar ó pronto equipou apareceu active cards aí eu equipei essa carta que que eu falei que basicamente ela aquela adiciona uma chance de adicionar é um crítico aleatório e todas as armas e ela mostra também o tanto de dano que você tá tirando do oponente por isso que eu acho legal essa carta porque além de você poder acertar um crítico você consegue ver o dano que você tá tirando quer ver ó eu vou acertar o bichinho aqui ó tá vendo apareceu um 8 aí eu gosto dessa carta o bob noob bob noob a minha idade 900 651 aliás né e de onde de onde que eu sou sou do planeta terra cara então seguinte deixa eu voltar aqui a rasteira não eu vou voltar para que tem algumas coisas para pegar né e agora eu posso alface chega eu falei para vocês né adianta né e jogar só para PC ou Paulo sim uma pausa só para PC mas ele é bem levinho você baixa no PC né e e tá na descrição o link né e aí você consegue jogar tranquilo tipo pelo menos eu achei bem levinho assim né e você não precisa instalar nada aliás né é só dar dois cliques jogar vou pegar o frangão aqui ó eu gosto de colher no outro mapa aqui porque é quando eu ficar em cima do aqui ó agora eu posso pegar tá vendo da rasteira e o que esse caso tem a ver com Ness Melk o Melk ele é como se fosse o caso levando é um do Ness porém uma versão metroidvania dele é basicamente isso e digamos que você já zerou muito caça bom não do Ness mas sonhava com metroidvania daquele caso levando é praticamente isso aqui é incrível eu curti demais porque o caso levando um do Ness ele é meu favorito do Ness né dos que eu joguei falei façute boa tarde por enquanto eu não consigo quebrar aqui ainda e foi excelente o Melk muito bom o sistema de cartas parece com casa semana eu também lembrei o Emerson como muito parecido com o caso levando é super inspirado mesmo no caso levando de GBA no Círculo of Moon esse lance das cartas é e mais é claro que lá é muito mais bem creme quase que eu morro velho é quase que ela é muito mais bem bem incrementado né mas pelo menos por poder ao sistema tem rasteirinha tem o Melk tem mas é tipo um pegueiro que você pega aqui ó tá vendo é meio câmera lenta mas funciona né digamos assim Ah mas eu vou voltar para aqui aliás enfim ou não é uma espécie de Sinfora Vinatia é tipo metroidvania basicamente isso é aquele que o Drácula uma senhora idosa não o que o Drácula uma senhora idosa é o é o três né que tem o não não é o Drácula eu acho que é o tem o eu acho que é o três que tem um alucard parece uma velhinha acho que é o três né o três tem um alucard parece uma velhinha se não me engano Ok agora é enfim agora vou em frente porque esse esses coletáveis aqui para eu pegar é só lá na frente quando eu pegar uns outros uns outros upgrades aí que eu vou conseguir explorar explorar mais né valeu Felipe Jalles ou para que dá para pegar maravilha a inclusive eu posso pegar um aqui no começo também deixa eu voltar para pegar aqui rapidão eu sei Sharp Beleza como é que vai o Domingão aí ó estralando chicote como diria o Moisés em estamos estralando chicote ao vivo aí ó Eita que morcego chato vai homem e vai até zerar vai até zerar e a única forma de não usar esse jogo é só se energia acabar ou a internet cair cair né aí não zera não caso contrário vou zerar e fazer uma vez errada no PC a ver você tá maluco aí mas ainda dá não muito cansativo para quem assiste para quem joga também né beijo bem joativo um tempo né agora eu vou voltar só vem pegar aqui o sangue Zinho né é grande jogo o Kleber o que que acontece eu baixei ele ontem para jogar né aí e na minha primeira play true eu zerei e em menos de três horas ele esse jogo na primeira run que eu fiz então agora como eu já zerei uma vez eu acho que eu acredito que vai ser mais rápido entendeu eu tenho essa impressão mas assim pelo menos assim vou botar assim de quatro horas não passa e olha que eu zerei pegando todos os itens que eu vi pela frente cara mas o jogo não computou 100 porcento não sei porquê se teve algum local que eu não fui aqui mas o 8 bits é muito da hora né ó o o bode noob sabe o carro aí ó ó e o ponto e olha o Ronaldinho e faleibert beleza passando para dar outra vez na major de css boa tarde cara ó vamos pegar aqui Excelente Ah, lembrei, agora sim Eu consigo acessar aqui aquela área subterna, né Retretas vezes jogo de computador Amiga, não tá muito nos planos Não, Cauê Eu nunca joguei num jogo de Amiga Muito Tem que ver se tem algum jogo bacana ali, né Falar em jogo, pessoal Falar pra vocês que Já vou, digamos Eu já vou dar um spoilerzinho pra Pra vocês que acompanham aqui, né Vou dar um spoilerzinho que o próximo jogo que eu vou trazer em live Vai ser um jogo que eu vou trazer, eu acredito, em duas partes Essa semana, tá Que é o Mega Man Legends do PS1, tá Eu já, digamos assim Eu já terminei meu treinamento dele, né E eu já vou trazer já E a versão que eu vou trazer tá em português, tá Legendado em português, né Os textos e tal Eu acho que em duas pá dá pra fazer Será que eu consigo ver O que é que tem aqui? Ah, agora sim Aqui, ó Aqui eu vou pegar o upgrade do chicote Inclusive é Morningstar, né Exatamente, tá vendo? Aí o que acontece agora É com esse upgrade que eu peguei É o chicote padrão Porém o upgrade agora Eu consigo quebrar esses blocos azuis, ó O chicote tá mais forte, né É incrível, né O que os caras fazem com 8 bits, né Mas é doideira demais, né Eu já falei, cara Pixel art pra mim Pixel art pra mim É o mais perto que você tem De chegar Em videogame Ser aquele negócio chamado obra-prima Por quê? Porque se o pixel art for bonito hoje Ele vai ser bonito pra sempre Ele sempre vai ser uma obra bem feita, né Ele não tem data de validade Jogou o Curse of Moon Spin-off de Bloodstained Nesse grafo já Eu zerei em live esse jogo Eu zerei o Curse of Moon 1 Só falta zerar o 2 algum dia Que eu não zerei ainda não O chicote estralando Como é, homem? Acho que tem alguma coisa aqui Não tem, não? Ah, aqui tem um mona aqui Tinha um bloco azul É... Eu sei, ô Emerson Eu... Inclusive... Inclusive eu tava pensando ele agora Ali tem um upgrade Mas depois eu volto lá Depois eu volto lá Que eu vou... Eu vou seguir o caminho primeiro aqui Beto Carreiro, né Você viu a Lone of the Dark Dublado de PS1? É, ficou bacana O Farsute É porque eu tava vendo Que agora o PS1 O PS1 agora Tipo assim O pessoal tá conseguindo dublar Um monte de jogo De fazer dublagem com o IA, né Eles conseguem acessar O código fonte Dos jogos de Play 1 Tão conseguindo fazer as dublagens, né Aí eu tava vendo É o Tenchu 1 Os caras fizeram o Tenchu 1 dublado, né Em português, assim As vozes Eu acho que a dublagem não ficou tão legal assim, não 100% Por quê? Porque tem alguns trechos, assim Que é pra ter alguma entonação Aí a máquina não faz Aí fica meio esquisito Pô, mas no geral É algo inacreditável Você vê Tenchu dublado Que isso? A gente tem um upgrade bem aqui Isso Que lindíssimo, Câncer Mas deixou vontade de... Então, exato Exato O Stay Sharp Aí, ou seja Esse jogo aqui pra mim O Stay Sharp Ele é o mais perto Que eu tenho, assim De ter um Metroidvania Com esses gráficos meio NES, assim Porque realmente O Bloodstained Cruz of the Moon Ele é mais um jogo De passar fase Ele lembra muito mais O Castlevania 3 Do que o Metroidvania em si Né? Mais um upgrade, tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Aqui, ó Tipo assim, cara E pra quem já zerou O Castlevania de NES Vai reconhecer essas partes Tudo isso aqui É como se fosse assim Cada trecho que eu entro É uma fase, né? Qual âmbito desse jogo, Marisette? Tá aí, ó O nome é Castlevania Revamped Aí, como eu tô sempre falando aí Pra galera que tiver interesse, né? Tá, o link na O link tá na descrição Da live pra baixar, tá? Os bots de jogo são os mesmos? Exatamente São os mesmos O Skullomania Porém, assim É claro que graficamente Às vezes é um pouco mais bonito, né? Inclusive, na verdade Tem alguns chefes aqui Que são inéditos Eu reparei Alguns trechos aqui Vocês vão ver Que são inéditos Inéditos também Vocês vão ver Tá vendo, cara? E com esse power-up Que eu tenho de Com esse power-up Que eu deixei equipado Que é a plantinha Eu fico praticamente invencível Tão vendo? É imortal, ó Porque toda hora Eu fico recuperando sangue, sacou? É maravilhoso Salve, Jefferson Boa tarde É grande o castelo? É um pouco grande, sim O... O... Basute Esse é uma batata Não rodou esse nem Nossa, sério, cara É o louco, bicho Dá pra não rodar isso aqui Eu achei ele bem levinho Assim, o tamanho dele, né? Pelo menos assim Caramba É, hoje os caras Têm de chegar no realismo Mas é isso que eu acho, cara Eu acho que Chegar no realismo É o fundo do poço Pra um videogame Videogame tem que mexer muito Com a parte lúdica, né? Ficar fazendo muito real Isso é complicado Ah, esse bicho é chato Agora demais, velho Eu odeio esse bicho aqui Que ele fica mandando É porque assim E toda vez que você ataca ele Fica mandando um monte de vidro Tá vendo? Beleza Falei, ô... Ô... Ô careca Beleza? O game é legal É, ô careca Muito bom O fã-game é Porque o in total, cara Esse aqui Você tá maluco Esse tem que trazer Nossa, Celeron Aí é complicado mesmo, cara Nossa senhora É... O uso do arco da véia, hein? É porque hoje em dia O que mata É que... O que é hoje em dia O que mata, né? Os computadores É que os programas As coisas são feitas Elas forçam Uma máquina mais potente Com o passar do tempo, né? Tem como não Aí, agora é a medusa Medusa Inclusive, ela não é muito fácil, não Ela é meio apelona Essa medusa Ela é do hebraico, hein? Tem que ficar ligado Porque ela dá um dash De vez em quando Tá vendo, ó Ah, tem um... Ah, e outra coisa Que eu esqueci de explicar Se você segurar o L No controle Você tranca o personagem Na posição, né? Porque ainda não precisa usar Mas vocês vão ver depois Aí você não anda Enquanto ataca, né? Eu tô com medo Ela dá a investida, cara Ela vai começar A mandar um monte de cobra agora Chefe, que é o pesadelo Do Tiringa Arrebenta Ai, caramba, corre Vai, sua chance é essa Ai, corre Oi, 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 oi Tá vendo? Ela começa a ficar muito rápida, cara Durango, vai mandar um monte de cobra Ai, sai Isso, matei Maravilha É, porque esse chefe aqui É meio complicado Eu tô no começo do jogo, né? Já pensei em fazer um fangame? Pensei, Bob Noob Mas eu sou ruim em programação Eu tentei, cara Eu baixei um programa chamado Como é que é um programa mesmo? Não sei se é Construct Alguma coisa assim Tentei aprender a mexer nele Mas, cara Não dá, cara O negócio de programação Não entra na minha cabeça muito bem, não Eu sou péssimo Eu queria fazer E eu queria fazer um jogo Um Metroidvania Pra ser sincero, inclusive Eu sempre tinha uma ideia De fazer um Metroidvania Mas um Metroidvania E de super-herói Assim Você criasse um herói Assim, né? Você criasse um herói O herói, sei lá Ele daria super-pulo Ou ele voava Mas seria um Metroidvania 2D E pixel art Eu já imaginei um Metroidvania Isso faz tempo já É, aqui não vou conseguir acessar ainda não Só depois Aí eu usei um pacto Tá vendo aí? Mais uma live Dos campeões, né? Bom, né? Essa parte eu vou ter que voltar depois Isso aqui é como se fosse A terceira fase do Castlevania De Ness Nessa parte aqui, né? Exatamente Eu faço Tipo isso que os de RPG São bonitos até hoje, cara Primeiro porque Antigamente os jogos Eram feitos com mais capricho Já começa aí Mais coração, né? Opa Ah, Kikinho Rapaz, vocês estão me arrebentando Traz mais Metroidvania desconhecida Exatamente Com o tempo nós vamos trazendo Pena no computador Meu computador tá quebrado Senão eu ia jogar esse jogo Pô, que pena Ô, Paulo É um jogão, hein? Pelo menos assim Porque, tipo assim O que que acontece Com esse jogo, cara? Porque são alguns jogos Que eu sempre quis Um Metroidvania, digamos assim Um deles que eu queria Era o Mega Man X Mas aí É tipo Igual estão fazendo Com aquele Mega Man X Corrupted Não tem? Mas o cara não lança nunca Agora o que acontece? Eu venho aqui Usa o Fast Travel Que maravilha Você dá uma pancada Aqui no negócio Aí agora Eu vou vir aqui Pra pegar o negócio No começo do castelo Tá vendo? Aí já vem rapidão Eu descobri o Fast Travel Ontem quase zerando o jogo Eu falei Você tá de brincadeira, velho Porque eu não tinha lido direito Olha como é que poupa tempo, cara Você faz um negócio desse aqui Porque agora eu só venho Digamos, pegar os upgrades Sacou? Inclusive tem um aqui em cima Mas eu não vou conseguir Acessar agora Quer ver? É, eu não vou conseguir Acessar agora não Poderia ter o Metroidvania Inspirado no Chapolin Já pensou? Cara, ia ser legal também Ia ser legal, cara Falei, Tropa Games Boa tarde Oh, droga Bom jogo de Metroidvania Deixa você na vibe De zerar Nossa, esse jogo aí O dia que eu tomar o sangue Aqui, agora eu posso pegar O dia que eu tomar o copão De sangue ao positivo A gente cria coragem O Emerson Ser legal Se fosse um Porsche Para o Android É, o Marisette Eu acho que não tem Assim Pelo menos eu acho Acho que o jogo é só PC mesmo Boa tarde, Léo Chegou? Você conhece o parço O Mega Man X Começa o game Com todas as armas Subtanques Não, eu não conheço não, Oliveira Esse eu não conheço não O parço O que começa assim não Não faço ideia não Sinceramente Deixa eu ver aqui agora O dia que eu posso ir aqui Ah, esse aqui Que é lá em cima Que eu falei Falei, Rio Beleza Nunca tinha visto Castelho Nem eu, cara Eu também não conhecia não Gustavo Como sempre Garimpando os jogos Brabo Trazendo aqui para o canal, né O que eu falei, cara Tem muito jogo Muito da hora Que eu trouxe aqui Desconhecido Meio obscuro Que é o Gustavo Que passa para mim, né O Gustavo Gustavo Karaski Ele sempre Ele consegue encontrar Esse jogo Não sei como Ele encontra Não sei se ele pesquisa Mas, pô Tem um monte de jogo Da hora, cara Que eu já trouxe Que Às vezes ele manda um e-mail Para mim Ah, tem esse jogo tal E realmente Assustadoramente Ele meio que Entende os jogos Que eu gosto Assim E esse aqui é um deles Eu não acreditei Quando eu vi Eu falei O que? Porque assim Quando ele mandou Eu cliquei no e-mail Eu vi assim Eu falei Ah, beleza Mais um fangame De Castelvania Quando eu vi Que era Metroidvania Eu não acreditei Meu olho brilhou na hora Eu falei Você tá de brincadeira Comigo Metroidvania Do Castlevania 1, cara Meu sonho Está sendo concretizado Aqui Eita, nós Conheço Passou de Metroid De E De Outer De Será que é bom? É bom, hein Eu não vou conseguir Acessar agora, não Ah, não Pera aí Deixa eu ver Esse aqui em cima Agora eu consigo pegar Eu acho Que ainda não Mas enfim Deixa eu ver aqui Ah, dá aí Pegar mais um Pigletezinho de sangue, né Importante Será que é aqui o caminho? Se não for aqui Eu uso fast travel Tem problema ou não Olha o ataque Ó, mandou um crítico Uma só também Como é que é a história, ó Mostrando a capa Deixa a música tocar Ô, cara Ô, cara Pera aí A pé start Coloca o passou De 7, 4, 3 Ah, entendi Então tem que fazer um esquema Tem que deixar a música acabar, né Entendi, cara Eu não fazia ideia Desse negócio de password Quanto dinheiro que eu tô aqui? Mas é um Mas é um Eu nunca vi em lugar nenhum Sobre esse negócio de password Deixa eu ver aqui Se eu consigo Aqui, ó É o seguinte, ó E pra essa build Que eu tô fazendo Que é a build Da plantinha Pra mim as melhores coisas Que você pode comprar É o seguinte, ó Você vai comprar Ó Esse aqui é o seguinte, ó E toda vez que você Conseguir atingir alguém Você ganha 1 de HP Isso é maravilhoso Na verdade É aleatório É Algumas vezes você pode ganhar Aliás, tô lendo Esse aqui é muito bom Esse aqui é garantido, ó Toda vez que você atingir Um inimigo Ele dropa um coração Então isso é maravilhoso Esse aqui eu já vou comprar E esse aqui também é muito bom Porque ele dá um desconto Nas sub-armas que você usa Mas eu vou comprar Esse aqui primeiro, ó Pronto Porque eu tô sem grana Esse aqui vai ser muito bom Toda vez que você bater Digamos Bater no inimigo que seja Eu te dropa um coração É maravilhoso Ó Bora Quase aí Fica melhor Depois que pegar o primeiro Eu peguei Não, Emerson Algum dia Algum dia eu vou dar a chance Sim, cara Fica Pra ficar tranquilo Que algum dia Eu tento jogar aquele jogo De novo, né É porque ele não me cativou, né Nas primeiras runs Digamos assim, né Achei ele muito lento Mas eu vou Algum dia Algum dia eu hei de jogá-lo, né Direito Ah, lembrei Isso aqui Isso aqui é no final do jogo Só que eu vou pegar Vai jogar o cacervo Do Playstation Qual? Symphony of the Night? Se for esse, sim Ô caramba, velho Symphony of the Night Opa Esse aqui é só depois Que eu vou pegar Ah, ixi Mais um chefe Lá vem o golem O golem é brabo demais Ah, lembrei, lembrei Esse bicho que tem um macete Da hora Quer ver que eu acabei descobrindo Olha isso aqui Quer ver, ó Como é que você mata ele Facinho, ó Atenção Atenção que esse macete Vale o like, hein Ó Aqui, ó Só ficar aqui embaixo, ó Rebenta agora, ó Ele nunca te atinge mais, ó Pelo menos Ele não me atingiu Olha lá, tá vendo? Você fica bem Opa, ele me atingiu Fica embaixo dele, ó Olha lá, ó Anda, espera E arrebenta Olha lá, ó Matou Cara, muito bom, cara Nem acreditei Quando eu descobri isso aqui Sempre pensei Uma pérola dessa Eu também, Kleber Eu sempre imaginava Eu falava Cara, eu queria muito Um Metroidvania Com gráfico de NESCara Ia ser muito legal Aí, tá vendo aí, ó Agora esse aqui É mais upgrade Que é o famoso upgrade De pular nas paredes, né É o Gripping Wall, tá vendo? Você vai agarrando e vai pulando Olha que da hora Esses upgrades, cara Pra um jogo assim Nessa pegada Muito bom Da hora, menino milagre Bão, né? Cara, isso aqui Eu achei incrível, cara Esse jogo aqui Porque esse jogo Pra mim Ele é como se fosse assim Tipo Ele é como se fosse Um remaster Misturado com o remake Do Castlevania de NESC Entendeu? Porque ele mantém os chefes A essência Porém, ele coloca coisas Por exemplo Pular na parede Isso não existe em Castlevania de NESCara Colocaram e causou muito bem Esse detalhe O mapa parece Super Metroid? É, parece também O mapa de Castlevania Padrão, né? Mas se esse fangame Funcionaria no NESCara? Eu acho que não, Rian Eu acho que esse jogo Pra um NESCara Eu acho que ia ficar Muito pesado Pra um NESCara Né? Agora eu consigo subir Aqui, tá vendo? Ah, você gostou Do jogo do Unpiece? Falei, Fabio Simão Boa tarde Gostou do jogo Do Unpiece? Cara, e esse lance Você poder usar O Fast Travel Entre Entre os Save Points Isso ficou muito bom Pra você explorar o castelo Porque você não tem Que ficar andando Longos trechos Tudo de novo, entendeu? É só você usar o Fast Travel Aí você para relativamente Perto de onde você quer, né? E já pega, tá vendo? Isso ficou maravilhoso, cara Pra mim isso ficou assim Impecável Aqui, ó Deixa eu mostrar um negócio aqui Que inclusive Que é uma coisa muito boa Tudo aqui é muito pensado Aqui, por exemplo Igual aqui Por exemplo assim Suponha que você quer Dar a chicotada pra cima Mas percebe Que ele anda, ó O que acontece? Se você segurar o L1 Como se fosse, ó Aparece um cadeado Tá vendo? Agora eu consigo Atacar pra onde eu quero Ele fica trancado, entendeu? Isso aqui é muito bom, cara Isso aqui ajuda muito Pra quem, digamos assim Tem dificuldade com isso aí Você tranca o personagem ali E arrebenta, né? Ali eu acho que eu não consigo Pegar ainda, né? Qual a sua dificuldade de programar? Ô, Bob Nubo O que eu acho difícil É quando começa a encher De muita variável Muita informação Minha mente já começa a bugar já Fica olhando com um monte de coisa Ao mesmo tempo, entendeu? Tipo assim, por exemplo E você imagina, Bob Nubo Você imagina, sabe? Programar um jogo É... Imagina que eu vou lá E começa a programar, sei lá O personagem que você controla Bacana Você bota lá os movimentos Bacana Mas a partir do momento Que você tem que fazer A inteligência artificial dos inimigos Aí já começa a não funcionar mais Já tem dificuldade pra isso aí, né? Por isso que eu falo Se eu fosse trabalhar em jogo Eu... Eu... Eu gostaria de trabalhar mais Na parte artística Na parte de fazer Sprite Essas coisas assim Que eu acho que Aí era mais minha praia Mas programar pra mim Não rola não Ah, peraí Não, se você está ali Essas estradas de pé Lembra muito de jogo Aladim? Ah, você que é só depois Esse aqui é um upgrade Mais um upgrade inédito Vocês vão ver bacana Eu não gosto de jogo Com muita complexidade Não gosta não, Rio Isso aqui então Isso aqui então Tá de boa, hein? Pra você jogar lá e também E esse é um jogo, cara Fala aí, Denis E esse é um jogo Esse é um jogo Literalmente qualquer um zera Por quê? Porque ele não tem vida Esse jogo Você pode ficar morrendo Um milhão de vezes A única coisa que você perde É dinheiro Toda vez que você morre, né? Mas ele fica assim Voltando o checkpoint, né? Mais um upgrade de coração Opa Ah, aqui tem que esperar O negocinho, quer ver? Ah, você está de brincadeira Você vai encher minha paciência Essa pedrinha Fica vindo os asteroides Do Sergiones Deixa eu ver aqui Ah, tá vendo? É muito chato Tem que acertar a posição ali Pera aí Pronto, agora eu fui Curtiu, Denis? Nossa, esse jogo aqui Pra mim Eu fiquei exatamente assim Ontem quando eu vi Fiquei exatamente assim Eu falei Cara, o que é isso, cara? Metroidvania Do Castlevania de NES Não acredito Estou sonhando isso, não É um sonho Tá certo, ele é igual De algum outro Castlevania? Sim, eu rio Ele é muito parecido Com o Castlevania de NES O primeiro mesmo Né? Mas não é Mas ele tem Algumas leves variações Deixa eu ver um negócio aqui Onde é que eu posso Vim pra cá Interessante Que ele plano É que nem o Megamex É, tipo, ele vai escorregando Tipo isso Tá vendo que maravilha, cara? Esse lance que eu falei Toda vez que você ataca o oponente Ele vai dropar um coração, cara Então Você praticamente nunca mais Você nunca mais vai ficar sem coração, né? Sim, o Keystone Ele se move bem mais rápido Do que o de NES E o gráfico dele Eu confesso que eu achei até parecido Com o Castlevania 3, cara Esse O gráfico dele Tá parecido com o Simon Do Castlevania 3 O sprite dele, né? Não tá exatamente igual O Castlevania 1 Esse sprite aqui Ele tá Ele tá mais bem trabalhado, né? Vou sair pra não perder Pra não aprender o jogo todo Valeu, Jorge Luiz Sem problema, cara Vai lá Espero que curta o jogo, tá? Só baixar e jogar Valeu pela presença Senão eu te Arrebento esse spoiler, né? Eu não sei como é que é Falei Dark Bakura Boa tarde Vai caldo que eu tô jogando Dead Space Pô, o Dead Space Eu tenho aqui, cara Eu até pensei uma vez Eu falei Será que eu teria pra trazer Live o Dead Space? Eu acho que não é tão pesado Assim não pra live, né? As músicas não parecerem Do Castlevania 3, né? É, são o remix Do Castlevania 1, né? Alguns remix Remix Esse é o Simon? Cara, eu não sei, cara Eu não sei quem é Porque eu não falo o nome, né? Mas enfim Tem partes escuras do jogo Não dá pra ver Mas tá nítido que é do original Esse jogo, infelizmente Ele só tem uma parte Que tá bugada Que vocês vão ver lá na frente Tem um trecho do jogo Que não tem gráfico Assim, tipo É tudo escuro Mas você consegue passar de boa É, os Dead Space Antigos, né, Neto? Então, é os antigos mesmo São os melhores, né? Eu tenho o Dead Space 1 e 2 Eu gosto muito do 2, cara O Dead Space 2 é incrível Eu falei O Dead Space é um dos raros jogos Que mexe com questão de ficção científica Essas coisas de futurista Que eu gosto Porque caso contrário Essa temática de negócio futurístico Eu não sou muito fã Dessa temática, não Se eu conseguir zerar o Super Castlevania 4 Por causa do Save State O Dark E teve algum ponto específico Que ficou complicado Pra você passar na raça O que aconteceu? O que é o negócio? Porque eu sei Às vezes perde paciência Você fala Que sabe pra dar uma coisa? Chapar o Save State aqui Que se dane-se, né? Que se dane-se o Mundus Que se dá alguma coisa aqui? Valeu, Laerte Você gosta do Dead Space 3? Pô, o Dead Space 3 Eu confesso que Da trilogia na época Foi o único que eu enjoei No meio do caminho, velho Justamente por causa daquele ponto De ficar forjando arma, cara Eu não gostei daquilo ali, assim Né? É meio cansativo A longo prazo Aquilo lá Dead Space 4 é o melhor? O Dead Space 4 Ele é muito experimental Eu vejo Ele é o mais simples que tem Ele é meio que toda hora A mesma coisa, né? Mas ele é experimental Pertende trazer Dead Ride Play 2? O futuro é Deus Pertence, né? O Rio Quem sabe, né? Sei que jogo é esse O jogo é bacana Esse jogo aí, né? Tudo pode acontecer, né? Mas descartar? Não descarto, não? Eita Nossa Senhora Vocês estão me arrastando Aqui vocês estão lascando Minha oreia Como dirão É um jogo antigo Eu me sinto velho Dead Space É, o Dead Space Ele é um pouco antigo Não é tanto, né? Opa, fala Gótica Beleza Boa tarde Chegou no pega-pega aí também Ai, caramba E ele anda abaixado Tá vendo que da hora? Sai O que mata essas cabeças de medusa É pra lascar a orelha mesmo, hein? Aquela parte do disco subindo É muito difícil Ah, aquela parte do... Sei qual é que é Aquela parte do disco subindo Ali é quase na reta final do jogo Caraca, meu Deus Estou me detonando aqui Quase na reta final do jogo já É, mas tem uma parte Que me assusta muito mais O Dark Naquele jogo ali No Castlevania 4 Que é a parte Quando você está indo Para enfrentar o... Tipo um Frankenstein É uma parte Que fica uns bancos Sumindo e aparecendo Aquilo ali é assustador Porque é aleatório Aquela ordem Ele não tem uma ordem específica É tenebroso, cara É o Gótica Esse Castlevania Que é da hora Porque é um fangame, né? De PC E ele é literalmente É como se fosse o Castlevania 1 Do NES Porém é uma versão Metroidvania dele, né? Achei super válido Trazer pra live, cara Muito bom Lembrando que Quem for chegando aí Fala Pô, gostei Quero jogar Isso aí na descrição, tá? Na descrição Tem um link pra download aí Ok? Pode baixar E jogar no PC de boas Gostou? É bom demais Eu então... Ah, agora é o chefe Eu então pra mim Eu não acreditei Quando eu vi isso aqui Eu sempre sonhei Com o Metroidvania Justamente do Castlevania 1 Assim, nessa pegada E pra mim é... Isso aqui deixou a criança feliz Esse bicho aqui Ele vai ser só... Ele vai demorar bastante Porque A estratégia que eu bolei É ficar com o negócio de cura, né? Mas eu acho que Se você chegar aqui Com algum power up Específico É mais rápido, né? Ó, porque agora vai complicar Que agora vai começar A vir dois Quer ver? Aqui eu confesso Que eu vou precisar De um pouco de sorte Pra matar esse bicho aqui Ah, caramba Meu Deus Meu Deus Cara, se eu conseguir Se eu conseguir se arrebentar Os dois ao mesmo tempo Cara, ia ser Épico Porque O negócio vai... Olha lá O problema é agora Que vão ficar três Quer ver, ó Vou te matar esse aqui logo, velho Olha lá, tá vendo? Agora vão ficar três Agora vai lascar Minha orelha é bonito Caraca, agora complicou Meu Deus do céu, velho Tá certo que eu tô pegando Os coraçãozinhos Mas ainda assim eu não posso Beleza, maravilha Deixa eu Lascar a orelha Desse bicho aqui Tá vendo? Aí porque aqui agora Mas agora eu tô bem mais seguro Porque O que me assustava Era aquele trecho Que você ficava enfrentando três, né? Como vocês podem ver Ele não tem um padrão específico Esse bicho aqui Ora ele anda Ora ele fica mandando Esse monte de fogo, ó E olha que eu tô com o negócio Que paro de usar o crítico Mas ele não tá acertando O critical nenhum Pronto Mais um morreu Aí, consegui Gosto de Alex Kidd Só o Shinobi World Tá se levando Mas Metroid O que pode dar errado? Exatamente, né, Denis? Esse termo Metroidvania Vem da onde, né? Metroidvania Que fala, né? Então Não tem como dar errado, não, né? Impossible Impossibru Lascar a orelha Questão de coração E planta? Não, Oliveira Mas, cara Esse jogo A aleatoriedade dele É assustadora, cara Não Não Quer falar assim? Não ache que Está tudo tão fácil É aqui que eu vou pegar Um novo poder Quer ver? Inclusive um poder original Que eu nunca vim cá Você vai nem nesse poder aqui Que vê, ó Eu pelo menos Eu não lembro aqui agora Olha lá Essa bota é o seguinte, ó Com essa bota aqui Que eu peguei agora O poderzão aqui Toda vez que você pula Aperta pra baixo Ele faz isso aqui, ó Vendo? Aí com isso aqui Você consegue arrebentar Essas pontes aqui, ó Você que quebrar elas, ó A única forma de você Quebrar essas pontes É com esse poder, entendeu? Aqui no caso Eu vou precisar pegar O chocote de fogo Que até agora eu não peguei Né? Mas vamos lá A gente volta Aí percebe? Assim, os upgrades Que você vai pegando Eles vão abrindo Muito mais caminho Pra você explorar, né? Aqui, por exemplo Eu vou conseguir pegar aqui, ó Gosto de Lords of Shadow? O Cassio Levante? Lords of Shadow? Não gosto, não Confesso que Na época Eu lembro que eu zerei O Lords of Shadow 1 Eu zerei 1 e o 2 na época Porém O 2, assim Eu achei extremamente É descartável O 2 É pra mim Uma porcaria Aquele jogo não presta E o 1, cara E o 1 de dia Eu fui pegar pra jogar Eu reparei que O Lords of Shadow 1 Ele é muito mais conversa Do que jogo É muito mais falação Aí eu não tive paciência Pra ir até o fim, não Jogar o 1, não Ah, a gente quer jogar Negócio Cair Então é só você baixar Tranquilo você jogar na live lá Nas suas lives que você faz, né? Esse jogo aqui É assim Em média Em média Eu dou pra ele 3 horas 3 horas e meia No máximo você zera Acho que não passa disso, não Zera até antes Se for rápido Ixi Vocês cabem aqui São chatos demais, velho Aquele bom envelhado Que faz progredir no jogo Exatamente É um grande item E esse jogo O que eu achei bacana dele É a simplicidade dele Como assim a simplicidade? Por exemplo Você imagina se ele fosse um castelhano E tivesse como você ficar equipando Um monte de armas Sabe esse monte de coisa? Que Por exemplo Às vezes acaba meio que É É porque eu sou mais adepto De uma coisa mais simples Sempre fui Tipo por exemplo lá É Por exemplo Eu sou muito mais do jogo Que o Karen Ele tem só uma arma Porém você consegue fazer Um negócio bem feito Do que você Sei lá Poder fazer o Karen Equipar 200 armas Mas sei lá Tudo meio genérico Aí eu acho que Pra esse jogo Eu acho que ficou melhor Só ter o chicote Acabou Não ter um monte de arma Pra equipar É quase igual É quase igual Aquele jogo Que eu sempre falo O Blasphemous Por isso que eu gosto dele Porque o 1 Ele só tem uma arma Mas ele faz muito bem feito Se você já joga Jogos antigos Sim, Whiskas São os que eu mais gosto Assina embaixo Não tem nada a ver Com a franquia Pois é, Kleber Na época que eu joguei O Lords of Shadow Foi na época Que eu comecei A explorar esses jogos De 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 PS3 Sabe Jogos com esse gráfico Aí pra mim Naquela época Eu ficava Ficava maravilhado Parecia tudo muito maneiro Mas hoje em dia Você vai jogar com outros olhos Com o olho mais técnico Entendeu? Aí você percebe Que o Lords of Shadow Ele não é tão legal Quanto parece É até meio cansativo Porque eu não tento Jogo de DS Eu já trouxe Já alguns Trouxe, né? Como é que a história? É aqui Agora eu não vou conseguir não Tô jogando aqui Tô jogando aqui Tô relembrando as partes, né? Quanto dinheiro Que eu tenho, cara? É porque eu não mostro O dinheiro que eu tenho Não sei onde que eu olho não Esqueci Remake do Castlevania Não tem nada a ver É o remake do Castlevania Aquele lá? Não é? Deixa eu ver aqui Se eu tenho algum lugar Pra ir aqui Pra explorar Pera aí Ah, agora que eu tô vendo Ali em cima Ah, não Agora que eu tô vendo Ali em cima Agora eu consigo ver Eu tenho 659 E cada harp Gasta 10 Agora que eu vi Ah, sim O harp não é gratuito Não? Deixa eu fazer o seguinte Aqui Pera aí Eu vou vir aqui Só pra Só pra comprar o negócio Ritmo e Heavy Febre É um jogo de ritmo Bem legal Seu Whiskas O Ritmo e Heavy Com esse jogo Só tem um problema, cara O problema É você conseguir jogar ele É porque Ele mexe muito Com questão de negócio De sensor de movimento Essas coisas E às vezes o emulador Eu não consigo Configurar isso no emulador Entendeu? Ele é um jogo complicado Pra jogar Que se não seja no console Tem sub-armas como o Machado Tem, Denis Tem um monte de sub-arma no jogo Mas eu prefiro ficar na plantinha Minha estratégia Que eu bolei, né? Aqui, ó Isso aqui é muito bom Que reduz o custo Das armas Ah, mas eu não tenho dinheiro Que droga Caraca, velho Hum, pera aí É, eu tô sem dinheiro Boa tarde Um noob qualquer Psyker também chegou Psyche? Ah, só usa o 1 e o 2? Não, mas usa É movimento, iscas Não é possível Porque eu lembro De jogar esse Ritma Rave No I mesmo Original Ele usa movimento sim, cara Não é possível Pera aí Deixa eu voltar Pra pegar uns coletáveis aqui Ó, agora Agora eu vou conseguir Pegar um coletável Que tá aqui em cima Quer ver aqui, ó Opa Aqui Tá vendo? Ah, o Fever Ah, eu não sei se foi esse, cara Eu sei que eu joguei um de Wii Na época A gente jogava um de Wii Que mexia com movimento Com controle, né? Um desses jogos Que mexe muito Com sensação de movimento Aqui, ó Tá vendo aqui Água Benta Ô Dennis Eu só não vou pegar Porque eu não quero perder Minha plantinha Porque a minha estratégia Que eu tô bolando É É Um esquema aqui, né? Aqui, ó Mais um upgrade, né? É top, né? Eu conheço Hit Me Heavy Hit Me Heavy É o Hit Me Tengoku, né? E aí, Bruno Marques Beleza? Valeu pelo like Ah, bateu 100 likes A live? Valeu, pessoal 100 likes, sério? Obrigadão pela presença De todo mundo aí E bom que vocês estão gostando Do jogo aqui, tá? Bem feliz mesmo Bom que vocês estão gostando Mas acho que Castlevania Não tem como dar erro, né? Acho que todo mundo Meio que tem uma história Com esse jogo Com essa franquia, né? Só o Lolo Fichado É melhor O Gabriel vira o Drácula Pro mundo ser destruído Contra o original Matias Não, porque eu lembro Que, eu lembro Que, opa Acho que eu já peguei, né? Ah, peguei já É porque eu lembro Que o Castlevania E o Lolo Fichado O 2 Que é uma tranqueira, velho O 2 é horroroso O 1 até que dá pro gasto Mas, assim Não é um jogo Nossa, que maravilha Sei lá É médio, entendeu? Não sei como é Que se chama a flor Symphony or Darkness, né? É Pra mim Pra mim Do NES é o 1 Do Play é o Symphony Do Play 2 Eu não consigo opinar Porque eu não Eu nunca zerei nenhum Do Play 2, né? Do 64 menos Do GBA Do GBA Do GBA Eu sinto que Do GBA Tá entre dois O que você fez pra mim? O Circo of Moon Ou Harmony of Dissonance Olha aí, pessoal 105 pessoas Obrigadão pela presença de todo mundo aí Vamos até zerar aqui, tá? Eu tô estimando aqui Pegar mais um upgrade aqui Eu tô estimando aqui No máximo Até uma 6 e meia Eu acho Eu já zerei, tá? Vamos lá Eu tô querendo ver se eu rodo já Pra pegar os upgrades É... Deixa eu voltar lá pra cima agora Vou avançar um pouquinho Né? Vou voltar lá Porque tem alguns upgrades Pra pegar Eu preciso de outras coisas Enfim Aqui, por exemplo Aqui Esses upgrades Baixo da água Que tem aqui Eu vou conseguir pegar Só lá na frente Nunca zerou o Curse of Darkness? Não Nem o Lament of Innocence E eu tenho eles aqui Em português, cara É só questão de um dia Pegar pra dar uma treinada Pra aprender a jogar, né? Mas é questão de ter vontade mesmo, né? Pera aí Deixa eu ver o negócio aqui Não, aqui não é não Aqui não dá não Ei, Cuca Aero of Soro é pra mim O melhor do GBA Muita gente gosta Muito do Aero of Soro mesmo É o favorito de muita gente Realmente É, realmente Odeio a série Caça da Netflix Ah, mas Caça da Netflix É uma piada mesmo, né? Série de brincadeira Ali não vai dar não, né? Aqui não é Caça da Levânia, não Eu não... Seriamente Esse negócio de... Essa série Esse negócio de série Desenho, essas coisas Pelo menos pra mim Porque eu não tenho gosto De ver essas coisas mais É pra mim Não rola não Opa Aqui eu não vou conseguir Acessar agora não É, o Aero of Soro O Aero of Soro Eu só não opino sobre ele Porque eu nunca zerei ele Agora o Armor of Dissonance E o Ciclo of Moon Já zerei Aí eu posso falar sobre, né? Tem mais propriedade Lacrovania, né? Agora a gente pode acessar aqui, né? Oi Pegar uma graninha Ah, não Agora que eu tô vendo, cara Olha que burrito Eu tô falando Cara, cadê o dinheiro? O dinheiro tá ali em cima Embaixo do coração ali 697 Olha o dinheiro ali Você não gosta de Resident Evil? É, mas... Ô, Bruno Tem uns jogos ou outros aí Que eu gosto Mas eu não sou super fã Da franquia, não Sou viciadão em Resident Evil, não Porque tem canal Que eu já vi Tem canal que é especialista, cara Joga Resident Evil Todo santo dia Se deixar Se permite zerar É, então, Oliveira Algum dia Eu tenho que me permitir zerar mesmo Tirar isso da frente Se você gosta ruim da boca Digamos assim, né? Mais um upgradezinho pra nós Onde você foi? Estarei lá Boa tarde Toma Tower Bridge Eu acho que não é aqui agora Se ele mudar aqui Vai ter um negócio Que eu não vou conseguir pegar Quer ver? Ah, falei Não é aqui agora Salve, Dead Blocks Eu acho que não é aqui agora Mas tudo bem Mas deixa eu Só confirmar Ah, droga Agora lascou Agora me lasquei Esse monte Esse monte de naniquinho É fogo, hein? Se você tá de brincadeira Fizendo pra ver se tinha Esse jogo pra Android Mas acabei Acho que no outro Caso levando a remake Então, exatamente É porque pra celular Os caras fazem Mas esse aqui mesmo Eu acho que é só pra PC Esse aqui não deve ter Pra Android não Esse jogo aqui não Boa tarde, Gamesan Mas rodaria, né? No Android esse jogo Bem levinho Valeu, Ramiro Chegou também Boa tarde Hoje é live até meia-noite É verdade, rapaz? Aqui no canal não Só se for em outro, né? Acho que tem uns Canal mesmo que eu tô Cara, eu tava vendo que Tá tendo uma onda E uma leva de gente Fazendo lives gigantesca Assim De seis, sete, oito horas Dez horas se deixar Véi, eu não aguento Cara, quase que eu perco, véi Eu não aguento isso não, cara Como é que esse pessoal aguenta, bicho? Isso não existe, não E pra mim Eu fico três horas Já tô meio Já Bem que já Não aguento mais O que é isso, cara? O que é isso aí, cara? Aí Sakura Boa tarde Também chegou Não conhece não, Gamesan Esse aqui também Eu não conhecia, cara Um fã-game bem épico Aqui, ó Vou pegar o chicote de fogo Flame Whip Tá vendo? Aí você vem aqui Equipa ele aqui E bota pro lado Opa, pera aí Assim, ó Agora vem aqui, ó Pronto Aí você Quebra esses blocos Porém o chicote de fogo Ele é mais fraco Do que o chicote padrão As lives de Free Fire Da madruga, né? Exatamente, né, cara? Quando foi lançado Esse fã-game? Cara, não sei Quando foi lançado Exatamente a data Mas eu Assim, eu recebi um e-mail Ontem do inscrito, né? Gustavo E aí eu achei incrível Eu falei Vou trazer pra live, véi Tem muita cara do canal Isso aqui Ah, já tava aqui Já tava acompanhando, né, Sakura? Bom, né? O jogo é bom demais, né? Bão, né? Fala assim É pão, né? Ô, cara Tá vendo aqui? Agora The Flame Block Essa planta serve pra quê mesmo? É pra curar o sangue, ô Dennis Essa planta, assim A cada cinco corações Que eu use Tá vendo, ó Você usa cinco corações Ele recupera um de HP Ajuda muito, cara, isso aqui Aqui, agora Não vou conseguir acessar Ali Aquele ponto ali Agora não, mas Salve, Emoji, Mê Boa tarde Tem um fã-game Castilevânia 3 Com gráfico atualizado É, então Então, mas Aí que é o ponto Tipo assim Ele é o Castilevânia 3 No final das contas Isso aqui não Isso aqui é um jogo inédito Isso aqui Não tem Castilevânia assim, né? Quando estiver jogando Castilevânia Eu vou instalar, né? Exatamente E você é tipo o Ícaro O Ícaro Coquille, né? Mas o Ícaro Coquille É com o Zelda, né? Onde estiver o Zelda Eu estarei lá Tem algumas pessoas no canal Que eu reparei Que dependendo do jogo Que você joga Você meio que sumona a pessoa, né? A pessoa sumonada, né? Eu não gosto de ficar Com chicote de fogo, não O chicote que eu gosto de ficar Muito é o de gelo Quando eu pegar O de gelo Ele tira bastante dano Ele tira o dobro do dano Ele tira 16 cada pancada Achou que eu tava brincando, né? Vai ser um Castilevânia clássico Parecido com esse na Steam Onde? Onde? Quando? Cadê? Manda pra nós Manda pra nós Como é, homem? Como é que é a história, homem? Deixa eu ver Deixa eu ver se eu consigo ver A porcentagem do castelo aqui Não, é só no É só no 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 save point Que eu consigo ver A porcentagem do castelo já Mas eu já desbloqueei aqui Deixa eu ver aqui Eu já desbloqueei Eu acredito em média Uns 50% do castelo já Alguma coisa nesse nível Tá tudo no mesmo nível Ela zerou Alien Storm do Master? Não Não lembro não Vamos usar aqui Toma Cara, isso aqui ajuda muito Tá vendo? Já tô com 100 corações Ajuda se você já fez 4? Não no canal O Felipe Jales Eu zerava ele direto em off Esse jogo aí Antes de ter canal ainda Tem que criar vergonha na cara E jogar no canal também, né? Fala sério Transilvânia Adventure Ah, sim, Cuca Esse jogo eu coloquei Na minha wishlist, cara Realmente, cara Mas é Esse jogo aí Esse jogo aí do Do Transilvânia Ele é um jogo de passar fase Ele não é o Metroidvania Pelo que eu vi Né? Pelo que eu vi Mas, cara Mas tá muito da hora, velho Muito bacana Inclusive saiu um recentemente Que eu esqueci o nome Ele é muito parecido Com o Castelo Vandiness Ele saiu recentemente Eu esqueci o nome dele agora Pra falar aqui Ele é muito bom Até joguei a demo dele Até Chegou cedo O BT Mods Mais ou menos, cara Dá pra comprar Bastante coisa ainda Chegou mais ou menos Eu acho que Eu acho que eu devo estar Em média Uns 40% do jogo Por aí Vamos botar assim Vocês estão me arrebentando Crianças Deixa eu curar meu sangue aqui Que vocês estão de brincadeira comigo Eita Como de máscara Hoje Você tá maluco Vai dar não Sinto muito Mas não vai dar não Quando você jogar zero Eu estarei Quando você jogar Mega Man Eu estarei Quando eu jogar Castelo Vandiness Tá vendo O Denis O Denis O Denis É uma das pessoas Que Se eu colocar Zelda Aqui Sumona Ele aparece Misteriosamente Assim Joga máscara Pra eu aprender a jogar Ih, Gótica Assim Sinto muito Mas eu acho que Se eu jogar máscara Eu acho que ninguém Entende nada Porque realmente Quando eu jogo Aqui o pessoal fala Que até fica tonto Porque o máscara A verdade do máscara Que eu só sei jogar Correndo aquele jogo Muito rápido Aí acaba que Ao invés de ajudar Atrapalha a pessoa Que quer aprender É complicado O BK sabe como é Mas não é culpa minha Que eu posso fazer Eu aprendi a jogar assim Fala assim Lembrar você Que você é comprar um bilhete Que você Queria comprar um bilhete Como é? Ah sim Comprar Entendi Comprar um cartão Entendi Como é? Joga devagarzinho O máscara Não dá pra jogar devagar não Gótica O máscara Você tem que jogar correndo Senão os inimigos Eles te arrebentam a cabeça Mesmo O máscara Tem que jogar Literalmente igual o máscara Mesmo Que ele passa correndo Entre os inimigos Você dá pra virar speedrunner Inclusive Eu pensei em fazer Um vídeo de speedrunner Do máscara Mas eu não chego Nem perto do campeão O campeão Zero o máscara Em oito minutos Uma coisa assim Eu zero no máximo O melhor tempo Que eu já fiz Foi treze Treze Quatorze minutos Alguma coisa assim Pra fazer Mas Com controle decente Para jogar o que? Retro Cara Tem os controles Da oito bit Do São muito bem elogiados Estão me arrebentando Aqui Vou morrer Por que tu não faz Speedrunner do máscara? É cara Oito minutos É o recorde mundial Eu nunca cheguei Nem perto disso aí Eu acho que eu nunca Vou chegar Oito minutos Parece um escolacho Mas Existe Ah deixa eu dar uma farmada aqui Joga no controle do teclado Aqui eu tô jogando o controle Mas eu sinceramente Pra jogo de luta Eu prefiro o teclado Eu sou igual o Speed aí Tecladão Raiz Game sir É bom também? Game sir Yes sir Então dá pra me almoçar Dá sim o bit E dá pra almoçar Jantar Fazer o lanche A ceia Dá pra assistir tudo Sem apavoro Tranquilão Deixa eu formar um pouco Dos corações Que eu perdi muito coração Nessa brincadeira aqui Eu quero tentar Manter a média Aqui né Inclusive o máscara Eu tô esperando Eu tô esperando Mas assim É porque o cara Falou que ele É porque o cara Falou que ele Tá fazendo o ritmo dele Mas tem um inscrito Que falou que ele Falou que tá fazendo Um fangame do máscara Baseado nos quadrinhos Ele falou que Quando ele terminar Ele vai me mandar Rapaz Tô seco pra ver isso aí Só quero ver isso aí Infelizmente Nunca mais se lançou Nenhum Não existe outro jogo Do máscara Que não seja aquele de super Eu queria que tivesse Algum outro Qualquer coisa Não tem mais nada Ai Que quinho Ó Deu um crítico na boca Um remake Daquele jogo Do máscara Do SNS É o remake Cara Enfim Exatamente Aquele jogo ali Só poderia ter remake Porque Como é baseado no filme E não teria como Fazer um Uma sequência Realmente Quem sabe E aí Wilter Você não pode ser Speedrun Assim Eu posso fazer um N% Um 100% Também É porque O que acontece Wilter O que acontece Comigo É que eu fico Meio tenso Cara Quando eu vejo Tempo Quando eu vejo Um tempo Correndo Que eu tenho Que jogar Com o tempo Correndo Eu fico Meio tenso Eu começo A desconcentrar Entendeu O meu problema É esse Com o negócio De fazer speedrun Não é que A pessoa Pode falar Você tem medo Não é medo É que me deixa Tenso ver o tempo Correndo Entendeu Eu tenho A tendência Começa a errar Mais O que acha Do filho Do máscara É É descartável Né Compo Ai Pega Não é O pai Tá vendo Consegui Consegui Farmar Bastante coração Nessa brincadeira Ai É O nenenzinho Boa tarde Maior Homem Ah O critical Ia ser maravilhoso O critical Ia ser epic Win total Acerta o critical Criança Tá com nada Quando vai vir Um crônico De play 1 Rapaz Diego E no dia Que eu acordar De mau humor Nervoso Com o sangue Nos olhos Ele vem Pode ter certeza De que eu acordar Com raiva Até do meu reflexo Ele vai vir Porque Aquele jogo Para o cara Zerar bem Ele tem que estar Nervoso Ele tem que estar De mau humor Complicado Aqueles castelbano Do play Meu Deus Comprar controle barato É aquele negócio É o ditado Eu pelo menos Tenho um pensamento Sobre isso Com qualquer coisa Eletrônica Barato sai caro Eu sou muito mais Juntar um dinheiro E digamos assim Pagar caro Em algo eletrônico Mas que dure Do que você pagar barato E ter que ficar consertando Ou comprando vários Ao longo do tempo Né Eu sou dessa pega Assim Tipo O negócio de Coisa eletrônica Para mim É a única coisa Que eu sinceramente Eu não gosto De ter que pensar Sei lá Em comprar usado Por exemplo Eletrônico Para mim Se possível Eu compro sempre novo Justamente Para não dar problemas Enfim Sabe Essas coisas Você tem garantia Fala aí Guerreiro Sayajin Beleza Chegou um pouco atrasado Chegou nada Pai Tamo aí Tamo vivo aí Aqui ninguém chega atrasado Aqui Aqui no canal Todo mundo tem a síndrome Do Gandalf O Gandalf Ele nunca chega cedo ou tarde Ele chega na hora Que tem que chegar Né Então tá todo mundo Na hora certa Que eu acho Todo mundo certo Eu também Eu chego do nada Vocês abrem o YouTube Pá Tô lá Tô lá Malunco Né Mas não é o gótico Mas esse é um pensamento Que eu fui vendo Ao longo do tempo Entendeu Tipo E pra qualquer coisa Eu não tenho miséria Por exemplo Por exemplo assim Isso pensava Vamos botar assim Comprar uma roupa Tipo uma roupa Tipo bazar Roupa usada Ah roupa é roupa Mas agora Eletrodoméstico Coisas eletrônicas Comprar usado É dor de cabeça A chance de ter uma dor de cabeça É muito maior Eu acho Aí nessa questão É bom juntar Um pouquinho Ter paciência Mas comprar algo Pão mesmo Que vai render Acho que agora É pra cá Aprendeu na prática Né Bitins Né Ah Agora é pra cá Beleza Vamos lá Vamos lá Porque eu tô rodando um pouco Pra pegar um pouco Dos itens Né Aí De vez em quando Eu tenho que ficar olhando o mapa Pra dar uma relembrada Né Aliás Deixa eu ver aqui É Inclusive Eu posso comprar Mais um card Né Já viu Castlevania Doom Mod Eu zerei em live Esse jogo Muito maneiro Esse Castlevania do Doom Ele é muito irado Esse jogo Cara Muito bom mesmo Muito legal Curti muito ele Completamente A minha vibe Aquele jogo ali Sempre é bom jogar Um fangamer Exatamente Ainda mais Ainda mais se o jogo O homenageado For bom Igual esse aqui Gosto de comprar Barato Esse cartão É relógio Você nem Chega a enjoar A bateria É cara É porque O relógio Cara O relógio Pra mim É algo assim Que tipo assim É Eu nem sei Eu nem sei Eu nem sei Se eu colocaria muito Por via de conta Nesse sentido Porque Por exemplo Quando eu falo Eletrodoméstico Eu falo Que eu falo Um controle Computador Celular Por exemplo Sabe essas coisas Meio eletrônica Por exemplo E você imagina Se comprar um celular Usado Por exemplo A chance dele Dar defeito Dar algum bug Eu acho Que é muito mais alta Justamente pelo tempo De uso Dependendo Agora o relógio Não é o relógio Hoje em dia Praticamente Tudo tem hora Até microondas Até geladeira Se deixar Mas eu entendi Seu ponto Tem um remake Do sonho Maciço Para PC Em Android Esse remake Do sonho Do maciço Eu também Zerei ele O SMS remake Mas para Android Eu não sabia Que tinha versão Para Android Não É o relógio É um acessório Mas ele é uma coisa Meio eletrônica Principalmente Os modernos Mas o que eu falo É justamente Os eletrônicos De fato Eu sinceramente Prefiro juntar E comprar algo bom Assim Esperar cair Que essa parte É nojenta demais Por causa Esses Mermas São aleatórios Está vendo Caiu sangue Meu Deus do céu É isso Ai Ai que quinho Opa Peguei o sangue Corre Eu não quero Torrar Eu não quero Torrar meus Droga Ah essa caveira Estúpida Eu não quero Torrar meus corações Aqui cara Para farmar Depois Ah você está de sacanagem Comigo né Aí fica vendo Essas aranhas E essas aranhas Elas Elas ficam me travando Tá vendo Ó Que mentira Ah mas você está de sacanagem É brincadeira Não é possível Caramba Me arrebentaram Acabaram com meu sangue Todo Agora eu tenho que encontrar Os caminhos E até bom Eu pegar um pouco De sangue Antes Por causa dos chefes Que vão vir Inclusive tem um chefe clássico Que vai vir aqui na frente É um chefe muito famoso Chefe inédito Inédito não Aliás É o seguinte Aqui Pera aí Deixa eu só Comprar Acho que eu consigo Comprar mais um cartão Depois eu volto aqui Se tem um console portátil Chinês Eu tenho um só Cara Eu tenho um que é tipo Como se fosse um Tipo como se fosse um gameboy Assim O design dele Aí ele tem alguns jogos de NES O único mal dele Que infelizmente Ele tem um bug esquisito Toda vez que eu aperto Eu seguro pra baixo E aperto qualquer botão Ele reseta É ou seja Você vai jogar algum jogo Que tem rasteira Igual o Mega Man Você reseta o console Fora isso Ele funciona bem Aqui Esse aqui é bom Isso aqui é bom Pera aí Eu vou comprar esse aqui Porque esse aqui Ele dobra A cura Do item Entendeu? Ele vai dobrar Pra mim Isso é bom Ou seja Eu vou usar a cura Ao invés de recuperar um de sangue Ele vai recuperar dois Isso é maravilhoso Mas ainda tem mais um Que eu quero comprar ali Tá na live de Good Boy Galaxy O último jogo lançado de GBA Eu nem sabia que jogo era esse Tem que ver que jogo é esse aí primeiro Essa musiquinha é clássica Vai com a história Opa, valeu Sakura Obrigadão Meu membro do canal Valeu pela força aí Pela confiança aqui no canal Beleza? Valeu Obrigadão aí Por um membro do canal Pera aí Deixa eu ver se eu consigo fazer Acho que nem é aqui agora Pera aí Subi Aqui é depois que eu vou vir Ai Kikinho Ah, então foi por isso Você virou membro Só pra botar o Ai Kikinho Eu tenho que colocar o Eu tenho que colocar o 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 Chaves O Tiringa O Kiko As figurinhas Inclusive Eu tenho que fazer mais figurinha Colocar lá É tão facinho fazer no Photoshop Botou o Chaveio Falei Guilherme Boa tarde Beleza? Vou botar o Tiringa Como é? Agora acho que é pra cá Que eu tenho que vir Olha lá Como é A foto do Tiringa Como é É porque eu tenho que pensar É porque eu tenho que pensar Nas figurinhas Que meio que combina Com o canal Tem que pensar nisso aí Jogo lançado Esse ano Pra GBA Como é que é a história Acho que agora Que essa Para aqui Que eu não vou conseguir Acessar Aqui Ali tem um upgrade Lá em cima Que eu só vou conseguir Pegar depois Aqui Ah não Pera aí Não É só depois Isso aqui Não vai dar não Cara Porque E vai Tem um porá Que eu vou pegar Que é extremamente roubado Vocês vão ver Cara É tipo É um negócio Parece até um erro Assim Falando Meio Grosseiramente Vocês vão ver É bem estranho Mas Existe Ali em cima Tem mais um power up Que eu sei que tem Mas eu não vou conseguir Pegar agora também É Isso aí Literalmente É minha cara Isso aí Isso aí Realmente Parece muito Comigo Oi Esses Passagens São chá de mar Olha isso aqui Pesadelo São os Homem Púlga Você tá maluco É isso Eu quero subir Cara Quero subir Só pra deixar Aqui Uma piada Aqui É o saco Fui eu que fiz Essas figurinhas Esse desenho No caso Fui eu que fiz No photoshop Ele tá no banner Do canal E essas outras figurinhas Eu que montei Elas Mas são imagens Dos atores Ah essa aí Foi eu que fiz O que? Não use meu nome Ju em vão Você vai ser Prochachado Valeu Paulo Sem problema Obrigado por acompanhar A live Espero que tenham gostado Do jogo E fica mais uma opção Pra jogar Um bom fangame Ah isso aqui É maravilhoso Lucas Aloysio Boa tarde Isso aqui Agora é lendário Isso aqui É uma coisa Que todo jogo Metroidvania Que se preze Tem que ter isso aqui Que é o famoso Pulo duplo Agora mesmo Agora os horizontes Só aumentam Tá vendo Os horizontes Só aumentam Beleza Você vai focar Em jogos Para terminar Hogwarts Legacy Ah sim Guilherme Você faz bem Porque esses jogos Longos Assim Se você ficar jogando Muitos jogos Gigantescos Dá uma enjoada Depois de um tempo Então é bom Você dar uma quebrada No ritmo Mudar um pouquinho Precisa zerar O Samurai Jack Hoje Ah sério Lucas O Samurai Jack Do Gamecube Bom pra caramba Aquele jogo Excelente escolha Eu mesmo Não conhecia ele E depois que eu conheci Eu passei a gostar muito Daquele Samurai Jack Tem outro Samurai Jack Que tem na Steam Que eu estou querendo pegar Ele na promoção Assim que possível True Times Alguma coisa assim Deixa eu pegar aqui Pera aí Qual é o meu jogador The Blue Brothers Eu já joguei Diego E teve uma live Que eu zerei O Blue Brothers Do Super Eu consegui até zerar Sem save stage Mas o negócio Que ele não ficou Um registro comentado Ele ficou no meio De uma live específica Que eu não lembro mais o nome Opa Valeu Danilo Obrigadão Deu uma assinatura De presente Danilo Olha lá O Griever Virou membro Ganhou o presente Valeu Danilo Obrigadão cara Pela força e pela presença Danilo O Danilo Como sempre dando aquela força Marota nos canais Danilo Show hein Valeu cara Agradeço demais Ah Fala Devim Pera pessoal Deixa eu fazer um negócio Rapidão aqui Que meu retorno Tá muito atrasado Pronto Agora sim O meu retorno Tava super atrasado Do jogo Tava terrível Fala Devim Já falei né Acho que já falei Isso aqui é horrível Isso aqui é aleatório Caraca Não sabe disso aqui não Ficou pegando Ficou cheio de sangue Aqui agora Você lembra Do que Tá Negócio de GTA Eu não vejo isso aí não O bitzinho Bitinho Fala Velho Geek Boa tarde Oi Gente Só faltou falar assim né Velho Geek Tô fazendo aqui Pra carta Esse Castelvania é top Nossa senhora É bom pra caramba Isso aqui Cara Você tá maluco Parece que fez Samurai Jack Da Steam Vai ser dissolvida Não sabia não E vai Sabia não Sabia não Ai Boa tarde Danilo Indica algum console De emulação Console de emulação Como assim console De emulação Você tá falando Esses Retrobeat Da vida aí Cara Eu não sei Um bom Que seria Porque eu não uso Esse negócio Sai fora Que bicho Que é muito demorado Porque ele fica Me perseguindo Morra Inflite Olha como é Que o bicho é resistente Olha Olha lá O Oliveira Deu uma dica É o Como que é R36S Sim Aí Tá vendo Pera Deixa eu equipar Aqui o cartão Que eu tô precisando Equipar Que ele aumenta Minha cura Ok Pera Renato Garcia Mandou 5 reais Vou fazer errado aqui Valeu Renato Garcia Obrigadão Esse jogo é muito maravilhoso Eu achei ele muito bom E eu achei ele super válido Pra trazer pro canal Valeu pela contribuição Valeu pela força Bom demais Pra quem curte Castelvania de Neso Classicão Isso aqui é uma ótima pedida Ela não é nem boa Ela é ótima Isso aqui É um fangame De qualidade Assim Sabe Que eu Às vezes O fangame Nem sempre Todo fangame É bom Mas esse aqui Realmente Ele parece Um jogo oficial Impressionante Nintendo E É o Nintendo E Dá pra colocar Quase que eu falo isso aí Mas eu acho Que não era esse o ponto Que ele tava falando Ele queria mesmo Um console Tipo esses consoles Chinês O que deu pra entender Alguém me segura Olha lá Lá vê o ciclo Olha lá O Como é que é o nome? É o Frankenstein O Kiko Frankenstein Como é? Arrebenta Só arrebenta Vai dropar coração Pra caramba Vai pular Olha que tá pular Negócio Quando acertos críticos Oi Oi As chaves Tá vendo? Aqui eu vou na doida Porque eu já tô Com a minha cura Eu já equipei O meu cartãozinho Que matou Tranquilo Mega minha 0.2 Ganhou alguma coisa De todos os elfos Cara Mega minha 0.2 Ele faz tempo Não lembro de nada Mas sinceramente Falei Douglas Amorim Boa tarde Permite indicar Pro Diego Ser no canal especial Ô Oliveira Pode ficar à vontade Você é moderador Você tem confiança Confiança plena minha Se quiser botar algum link Eu sei que você Eu sei que você não tá aqui Pra digam Pra vacalhar a live Então pode ficar à vontade Olha lá Aí eu peguei aqui O Frost Sweep Que é o chicote de gelo Chicote de gelo Pra mim é o que eu mais gosto Porque aí ele quebra Esses bloquinhos Porém eu acho ele bem forte Esse chicote aqui É porque o Oliveira Porque o Oliveira Ele é moderador Então ele consegue botar link Entendeu Boa tarde Ainda bem que tiraram Dook Kong Desse boss Ô Preteus Como assim Dook Kong Homem Danilo Começou que hora live Hoje Cara Eu comecei umas Três e pouco Três e quinze Por aí Alguma coisa assim Eu tô estimando No máximo Até umas seis e meia Eu acredito Esse é o Trevor Eu não sei Acho que é Salve Lucas Passos Salve Ai caramba Olha só Boa tarde Thiago Estou jogando Super Nintendo Entrei no Google O canal Está estralando Do Nintendinho Ah ô Thiago Você tá jogando O qual Super Castlevania 4 Ou Dracula X Qual deles Qualquer um é brabo ali Qualquer um é Extremamente ignorante O cabo é ignorante Tá vendo cara O dano Este corte aqui Ele é bem mais lento Mas o dano Que ele tira É dobrado Eu achei ele muito bom Ah jogando Super Castlevania 4 A lenda Nossa senhora Brabo hein Inclusive aquele chefe Que eu acabei de enfrentar ali Ele é do Super Castlevania 4 Que é aquele Parece Frankenstein Até né Frankenstein do Castlevania Do Nester O macaquinho atrapalhando É E ele é minúsculo lá também Ele é pequeno Esse aqui é gigantesco É o É o Flea Man Drácula X é canônico Dizem que não Dizem que é só um porte Do Hound of Blood Mas Está aí né Estamos aí Ah Estava aqui Está vendo Ainda bem que eu consigo ver no mapa Quero aprender o do Mega Ô Leandro O do Mega é complicado O do Mega Pra mim é o que eu falo O Castlevania do Mega Pra mim Ele é um dos mais difíceis Ele só não é o Castlevania Mais difícil que eu joguei Porque eu zerei O Castlevania de Game Boy Cara Aquele Castlevania de Game Boy É demoníaco Aquele jogo lá O Castlevania O Castlevania é um de Game Boy Pela madrugada Que jogo difícil Porque não dá não Você percebe O cara é uma lenda Quando jogar Castlevania Vai zerar o Game É o Velho Geek Mas na verdade O Velho Geek O que que acontece No meu caso Digamos assim Digamos que eu dou Uma leve roubada Em relação aos jogos Por que Porque eu já zerei Esse jogo aqui né Eu já zerei em off Esse jogo E é justamente por isso Que eu estou É por isso Que eu zero em off Os jogos Por que que eu zero em off Tem uma parte boa E ruim de eu zerar em off A parte ruim é o seguinte É que É que não tem surpresa O jogo pra mim Então pra mim Eu meio que já vi tudo Mas qual é a parte boa A parte boa É eu poder falar pra vocês Dicas Se possível É eu poder falar pra vocês Até que hora vai a live Porque as vezes a pessoa Ela quer saber um horário Pra ela poder acompanhar Né E aí eu consigo Estimar um tempo né E outra coisa É E eu jogar em off É É É vocês terem a certeza De que eu vou até o fim Por exemplo É isso Aí você Você entra na live E sabe Pô o cara vai até o fim Eu quero ver Tipo assim Curte podcast Já ouvi 99 vídeos Não Podcast 99 vídeos Eu nunca vi não Eu sei que tem um jogo Não tem Qual do Game Boy O primeiro Leandro Não O primeiro Leandro É o Game Boy Preto e branco É o Acho que é Castlevania Chronicles Eu até tenho Eu falei Comentário dele Rapaz Que jogo difícil Cara Meu Deus do céu Véi Aquele jogo É muito difícil Mano O que te motivou A criar o canal Cara O que me motivou Na época Na época Eu lembro que Eu conheci o canal Do Daniel Do Game das Antigas Né E eu não sabia Que tinha esse mercado De Digamos Esse mercado De fazer live Jogar Assim Gente Assistir Eu achei muito da hora A ideia na época E na época Eu tava passando Por alguns Na época Eu tava passando Por alguns problemas De saúde E aí Eu vi o Daniel fazendo E eu sempre tive vontade Eu pensava assim Pô se algum dia Eu estiver bem Eu quero fazer isso também E aí hoje Eu tô basicamente Cumprindo uma promessa Que eu fiz pra mim mesmo Que é Seguir nesse ramo Eu gosto muito Vai o café Com o leite Deus me livre Você tá ficando doido Aí não né Aí não vai dar não Café puro O jogo O jogo É dos caras Podcasts O 99 vidas É porque Hoje em dia Todo mundo tem podcast Cara Até aqui É um podcast Se for ver Aqui nós estamos conversando É o bitinho Continua dando certo Continua dando certo Porque Eu faço ainda Porque eu acredito No projeto Mas o dia que eu perceber Que eu desanimar Eu perceber que as pessoas Já não tem mais Aquela vontade De acompanhar o canal Aí eu faço outra coisa Mas por enquanto Tá dando muito certo Faz sentido Deixa eu ver aqui Vamos avançar aqui Como os caras Vampire Survival Copiaram na cara duro Vampire Survival Copiaram né Tem quanto de canal Quanto de canal o que Quanto tempo Ô Danilo É São quase 4 anos Vai fazer 4 anos Esse ano Tá velho já Podcast das antigas 10 anos Ah daqueles que é só áudio Ah sim Assim eu não conheço não Por exemplo Esse trecho Que é um trecho Botinete Tá vendo É como se fosse a sala Dos brinquedos Toy Room 4 anos E vai fazer 4 anos É que eu vou pegar O upgrade esquisito Que eu falei pra vocês Quer ver O upgrade Parece meio roubado Elect whip Ó Ah cara Vocês estão de sacanagem Comigo Muito gostei de criar canal Pra jogar Jogos antigos Maratona Por grande parte É sério É sério O beat Bom hein Que bom que maratonou Cara Você vê É porque o canal Aquele mudou muito O conceito Tipo no começo Mesmo No começo Quando eu vi Eu vi Essa ideia Eu comecei Vendo o Daniel Fazendo gameplay Aí depois Teve um dia Que eu vi Ele fazendo live Assim Aí eu vi Assim Eu falei Caraca Que doideira Isso aí Tipo Existe Esse ramo Esse mercado Aí eu falei Assim Pô Esse é bacana É porque eu pensei Que eu falei Assim Pô Eu tenho Eu tenho Um computador Assim Pra 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 Fazer É só Que a questão De aprender A mexer Eu conheço Um monte De jogo Eu gosto De jogar Eu falei Pô Um dia Eu posso Tentar Fazer isso Aí Quem sabe Aí Tamo Aí Não adianta O mais difícil É sempre O começo É sempre Mais difícil Você Você Digamos Tirar do papel E começar Mas a partir A partir Da que você Começa É só É só Vai pra frente Também É porque O youtube Ele mexe Muito Se a pessoa Tiver Digamos Assim Impaciência Ou tiver Um certo Ego Inflado Ela não Vai pra Frente Eu acho No youtube Porque as vezes A pessoa Ela quer começar O canal E quer que Estoure Um dia Mas não É assim Que funciona É mais Que um jogo Retro É Testa Muito Sua paciência E é Bom Testar Sua paciência Hoje em dia O mundo É muito Impaciente Então você Criar um Canal Que não É nicho E se manter Nele Você testa Muito Sua paciência Já monetiza Ô Diego Monetiza Dá pra viver Disso Não Mas é um extra Acho muito Psicológico Pois é É porque Hoje em dia O mundo É mal acostumado Todo mundo É muito mal acostumado E não é culpa De ninguém Aos poucos Foi todo mundo Sendo condicionado A pressa As coisas Tem que ser rápida Tem que ser agora Imediato Para ontem Então Aí o pessoal Meio que esqueceu Um pouco De ser paciente Eu acho Que é uma coisa Mal A longo prazo Já zerou Exterminator 2 Do Super? Não Maria Eu não zerei Não Exterminator 2 Do Super Espera Meuzinho Vai programar A galera Que trabalha Com mim Que se há mais Jogos Geralmente Geralmente o pessoal E geralmente o pessoal Que O pessoal Que 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 programa Consequentemente Joga também É meio que Curiosamente É uma coisa Meio que se interliga É tipo É como se fosse uma área Mais de tecnologia Essas coisas Assim Legal Isso Eu não estou comentando Mas estou aqui Vendo vocês Ah Seu Cheve Show Bem vindo Aí cara Elma Chegou Boa tarde Luana Concordo Com você Boa tarde Por sinal É igual Quando as pessoas Foram assistir Duna Reclamar do tempo É 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 Apavorado Parece Que o pessoal Tipo assim Eu sinto que hoje em dia A verdade seja dita Dói Mas tem que falar Eu sinto que as pessoas Infelizmente As pessoas Elas Elas Começam algo Elas Elas nem curtem O que está acontecendo Elas querem ver o fim De qualquer jeito Aí eu Eu sinto que isso é algo Condicionado com o tempo Assim Justamente Por exemplo Eu acho que o shorts É uma coisa Que ajuda nisso aí Essa Essa pressa Né Por as vezes que eu faço Sobre por impulso Nunca dá certo É Tem que ser paciente Cara Analisar os passos Cara Analise os passos Você pode ver As grandes decisões Do mundo Aquilo que deram certo Ou começaram por um acidente Começou por um acidente Mas o cara Depois ele analisou O que ele estava fazendo Esse negócio de fazer Adeus dará Sem pensar É fracasso Tem que planejar as coisas Desenvolvidor Escolhe essa profissão Por conta dos games Sério Mas você curte desenvolver Né Boa tarde Ivan Tem uma galera Que só trabalha com tudo Mas acho que depende de foco Depende de foco E depende do nicho Por exemplo Nicho retrô Nicho retrô E não é algo que o YouTube Dá muita grana Mas é o nicho Que você tem que fazer Eu faço Porque eu gosto Eu gosto muito dessa área É uma coisa que eu entendo Aqui Olha essa coisa Que coisa apelona agora Olha isso aqui Você vai segurar o R Olha isso Que apelação Você sai voando Que coisa apelona Tem uma habilidade natural Sim cara Gente que assiste vídeo 2x É Pois é É um pensamento Que eu tenho também E você ficar vendo Por exemplo assim Por exemplo assim Suponha que de vez em quando Você coloca 2x Pra ver Pra você ver rápido Mas se você ficar vendo Tudo em 2x Cara Eu acho que você condiciona O seu cérebro mal Dessa forma Eu acho que Não adianta cara Hoje em dia O grande mal É esse lance Esse lance de viver A curto prazo Isso aí Isso aí está destruindo As pessoas Pra mim Esse pensamento De tipo assim As coisas tem que ser agora Se não for agora Esquece Não cara Isso tá tudo errado Por isso que todo mundo Meio que sofrendo Com ansiedade Com essas coisas Tá todo mundo Querendo tudo muito rápido E a gente sabe Que pressa inimiga Da perfeição Vai fazer o que? Chovendo forte Danilo Pô você está privilegiado Aqui não chove não Boa tarde Boa tarde Walter Acho legal do seu canal Que tento fazer no meu O fato de interagir mais Às vezes nem curto Mas eu gosto de bater papo É o velho geek Isso aí pra você ver É uma sucessão de aprendizados Por exemplo Ontem à noite Eu estava na live do Almi Ele estava jogando Donkey Kong E eu falei assim Uma coisa que eu gosto Por exemplo As lives dele Eu aprendi muito Vendo as lives dele Também Essa lance de interação Sabe Conversar Bater papo Brincar Porque antigamente Eu era muito mais sério Nas minhas lives Eu vinha pra live Com um senso de missão Assim Não Eu tenho que zerar Eu tenho que ser perfeito Aí quando eu vi as lives do Almi Eu vi que ele brinca Se diverte Sabe Aí eu falei Pô Eu posso ser mais leve Assim nesse sentido E pra mim fez bem Eu trago pra cá Esse conceito De você meio que E fazer a live de jogo Não apenas um jogo Fazer um ambiente De bate papo Um ambiente legal É esse o ponto Cada um aprende com o outro aqui Um game legal É Metroidvania Isso aqui É como se fosse O Metroidvania Ele é baseado No Castlevania O mapa Ô Elma E se você quiser baixar Tá 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 E tá E tá Na descrição O link Tá Gratuito Você baixa Só baixar Desipar Dois cliques E jogar Não tem erro nenhum Tranquilão Levinho Sem apavoro Você coleciona consoles? Não Abaixar sem dúvidas Pode abaixar sem apavoro Cara Muito bom É Se não for agora Esquece É Ô Lay Isso aí Cara Meu Deus Assim Eu confesso que Eu confesso que Eu não sei se eu tenho pena Ou se eu fico meio assustado Com a geração nova Que vem por aí Dos jovens Que é uma geração muito ansiosa Muito desesperada Pra querer as coisas na hora Assim Cara Isso vai ser complicado Daqui pra frente É Hoje em dia As produtoras querem fazer o jogo correndo E querem entregar de qualquer jeito Exatamente Mas o que que acontece? O que que acontece Saiyajin? Os jogos vem tudo Vem tudo o que? Bugado Não é? Aí vem jogo tudo bugado Cheio de problema Aí os caras tem que ficar lançando Um milhão de partes Pra consertar Sabe Eu fico pensando Pra que a pressa pra lançar Tudo quebrado O jogo Eu não entendo Juro que eu não entendo Essas coisas Tem cara Que já ouviu o que? Não entendi nada O cara falou Eu ouviu o que? Nirvana? Vinho? Rapaz Bebida alcoólica Meu Deus do céu Você está de brincadeira Comigo Sou burro Mas não tanto Inclusive Inclusive aqui Nossa Esse aqui é o guarda Coletável ruim Resposta ao lucro Ambiente aqui Dá pra ter aquela sensação Antiga De que se juntava Com os amigos É bate papo Legal né Olha lá o Lucas Faz tempo que eu não vejo Uma live sua Quando possível Sempre passo Valeu Lucas Sem problema Cara Eu entendo que a live Nem sempre dá pra acompanhar Mas essa galera sabe Eu já falei Eu já falei Todo mundo é bem vindo aqui Contanto que respeite A mim E respeite o chat Se você conseguir ter A cognição De fazer essas duas coisas Você é bem vindo aqui Caso contrário Nem entra Senão vai tomar ban E você percebe Que eu não cobro mais nada Do que isso A única coisa que eu cobro aqui Eu não cobro dinheiro Não cobro inscrição Não fico cobrando like Mas respeito Isso eu vou cobrar É o mínimo né Aí a galera vem aqui Essa parte é ridiculamente difícil Pegar o coletável Ali é muito ruim Vambora É porque eu preciso de sorte Aleatório Boa tarde alemão Beleza Ai Ai chaves Peraí Kikinho Peraí Yes Consegui Salve Wellington Castlevania é legal Nunca vi isso É tipo Metroidvania Sim Wellington Esse jogo aqui Ele é um fangame Ele é basicamente O Castlevania 1 Do NES Mais uma versão Metroidvania dele Só ter cognição Só ter cognição É exatamente É porque eu penso assim O que eu penso Sobre o lance do respeito Eu acredito Que a maioria das pessoas Que estão aqui São adultas Deve ter na faixa De acima dos 25 anos Por exemplo Aí eu não consigo acreditar Que uma pessoa adulta Às vezes age com infantilidade E entra em uma live Só para insultar a pessoa Por nada Por exemplo Eu tenho muito mais respeito Se uma pessoa chegar aqui Na live e falar assim Eu não gosto de você Mas por conta disso E disso e disso Isso aí eu vou valorizar Porque a pessoa Ela vai dar um contexto Por que ela não gosta De mim ou do canal Agora a pessoa vir Sei lá Insultar a mim Ou insultar alguém De graça Eu não vejo sentido nisso Eu não quero nem contato Com gente assim Entendeu Esse é meu ponto aqui Eu respeito muito Se a pessoa discordar Mas ela der um ponto Aí sim Você joga com qual controle? Controle de Xbox One eu jogo Aqui Essa habilidade de voar É muito quebrada É extremamente quebrada Devin Parece E não parece um erro Parece um erro Devin Parece uma coisa Meio empolgada Opa valeu Luana Obrigadão pelo cincão Valeu pela contribuição Espero que esteja gostando Da live Pega Pega Show Legal Pensei que era Castelvona 2 Não é cara É praticamente misturado Castelvona 1 com 2 Praticamente Vamos brincar Olha lá Eu não gosto de você Porque não faz live todos os dias Está vendo Alemão? Por exemplo Eu sei que o Alemão falou Zoando Mas isso é um contexto bom É um contexto que eu respeito Por exemplo Eu não gosto Porque você não faz live todo dia É um ponto Mas agora Eu não gosto de você Por que? Porque eu não gosto Então não fala Não precisa Não quero saber Sabe esse ponto? Qual significa de pega-pega? Eu leio o Ash Pega-pega significa tipo assim Ação É ação Pega-pega é ação Basicamente Por exemplo Sabe esse tema O tema que fala assim E vamos para ação Vamos para ação E vamos para o pega-pega A mesma coisa Tipo isso Ficou tenso Mimoso Ficou tenso mesmo O interior ficou tenso mesmo Você ouvi essas notícias aí Complicado Meu Deus do céu Sofrendo pessoal O pessoal parece que perdeu Respeito pelos outros Mas isso aí Isso aí Infelizmente com o passar do tempo É o modo desoperante Que dizem E aí o Joaquim Boa tarde Como é? Ai caramba Os melhores canais O meu e do Toloi Toloi é O Toloi é complicado também O Toloi é complicado também Bicho Bicho tem um O Toloi Eu vejo O Toloi Eu vejo que ele tem um Assim Um profissionalismo Na montagem do canal dele Que é algo assim Que é para se valorizar Sabe? Que é muito bom Assim O profissionalismo Que ele traz Nas thumbs A narração dos vídeos A montagem de tudo Ali é muito Muito pró Assim Dá para ver que ele faz Algo ali para Perdurar Entendeu? Não é algo que ele está fazendo Por fazer assim Isso é bacana demais Tive que parar Fazer live todo dia Sim Eu nem aconselho Tudo em excesso Te destrói com o tempo Se você perceber Que faz Se você perceber Que faz live todo dia Está te arrebentando Não faça Acredita em mim Você Perder um inscrito Aqui Um dinheiro ali Não vai compensar Senão a saúde arrebenta Não faça isso Vou jogar esse jogo hoje Quanto tempo para zerar? Não que eu tenha pressa Ô Luana Esse jogo aqui Para zerar É assim Eu só zerei ele uma vez E eu zerei ele Em menos de 3 horas Então eu coloco assim Vamos botar Luana Eu jogo alto Assim Digamos assim Eu acredito que em 4 horas Você zera na primeira run Vamos botar assim Eu botei 1 hora de margem Mas eu acho que 3 horas e meia Por aí Que que é o que eu estou estimando aqui Por exemplo Agora são 4,52 Eu estou estimando E até no máximo 6,5 Por aí Entendeu? Ó Subir aqui agora É ruim demais Pera aí É que agora Subir ali em cima Vai ser Ah não Pera aí O contrário Agora lembrei Pra cá É daqui pra lá Assim Quer ver? É O canal dele É pra usar Com reprensa Com certeza Claro que dá pra usar Tá maluco Muito profissional Essas coisas de gíria Muvuca Confusão É outra coisa Em BSB Como é? Como é? Hoje pessoas exigem nosso respeito Coisas erradas Não são os respeitos É exatamente né O Lay West Existe esse grande problema Tipo assim E as vezes A pessoa cobra do outro Aquilo que nem ela faz Como é que fica isso aí É muito difícil Não gostar do canal Eu sou uma pessoa Muito gentil É atenciosa Cordial Gosta do conteúdo Que faz Sim Fato A live A live é o top 3 Né Danilo Me sinto muito bem Toda vez que venho aqui É Eu acho que Eu acho que a pessoa Criar um ambiente Uma vez eu usei um conceito Sobre a casa A live pra mim E depois que eu aprendi O conceito da casa E aí As minhas lives Elas tem que seguir isso aí Pera aí Deixa eu só ver Rapidinho Pera aí Isso aqui é bom As minhas lives Elas tem que seguir Um modo que é o seguinte Eu já falei já É Quando eu abro uma live É como se eu tivesse abrindo A porta de casa Por exemplo E aí você imagina Por exemplo Se vier uma pessoa Uma visita aqui Eu trato ela mal Eu ignoro ela É a mesma coisa De gente que faz live E chega alguém Querendo conversar A pessoa ignora Mesma coisa A pessoa vai embora Vai falar Eu tô ignorado aqui Não é Então eu acho que é isso Cara Eu acho que a live É isso aí A live é como se você Tivesse abrindo a porta Da sua casa A pessoa vem Se a pessoa Ela perceber Que você conversa com ela Você interage com ela Você trata ela bem Ela vai voltar outras vezes É isso É assim que pra mim Deu certo Criar uma comunidade boa Deu certo pra mim Isso aí Deixa eu vir pra Até hoje Até hoje é a live Do Mario Do SS Soares Nossa Aquela live Foi muito da hora Foi a maior noite Eu comecei ela bem tarde Foi até umas 10 e pouco Da noite Aquela live Foi legendária Do SS Soares Ao Silvio Santos Parece o Silvio Santos Aquele cara Eita O que é isso aqui? Olha aqui Isso aqui é bug Bugou o bichinho aqui Olha o farm infinito De coração Beleza Bugou Sempre faço lives Com muito respeito Mas é isso Cara É porque Tipo assim Eu penso uma coisa Imagina que o cara Ele abre uma live Que ele xinga todo mundo E insulta todo mundo E depois ele fica nervoso Que os inscritos São meio que zoando com ele Com a cara dele Mas tem que partir dele Eu respeito Agora o negócio é Se o cara não ligar também Para abrir uma live Como se estivesse abrindo Uma porta da casa Isso que é verdadeiro filósofo Mas é o velho geek Mas o conceito não é verdadeiro? Não é verdadeiro o conceito? O velho geek Isso que eu falo É bom né A gente pensar sobre isso Fico triste Quando não me respondem Mas sei que não pode Explorar todos Sim ô Joaquim Tipo Às vezes Por exemplo Aqui nas minhas lives Eu até consigo conversar Com a maioria das pessoas Aqui Porque o chat Não é tão Não voa tanto né Mas agora Aqueles canais gigantescos Mesmo assim Eu entendo É praticamente impossível Os caras lerem tudo Aí o cara ele foca No super chat Por exemplo Porque Tá marcado ali né Tá acompanhando Jogando Chrono Trigger Nossa senhora Isso é que é uma tarde Isso é que é uma tarde De campeão aí ô Emerson Acompanhando o jogo épico Jogando o jogo épico né Pelo amor de Deus Aí tá de brincadeira né Aí acabou com a concorrência Pode brincar Quando eu jogo Mas também Gosto da atenção Para os inscritos Sim ô Rio Ô Rio Tem uma outra coisa Que eu penso também O seu canal É a sua empresa Se você trata O seu canal Com profissionalismo É uma empresa Chegou um inscrito Para ver Alguém Para assistir É como se fosse Um cliente novo E você tem que tratar O cliente bem né Para ele voltar Mais vezes Agora por exemplo Se você fizer o canal Ah tô nem aí Para o meu canal Tal Significa que você não liga Porque você Nem você acredita No que você está fazendo Se você não acredita Por que Por que Que o inscrito Tem que acreditar Então né Acho que Por isso aí Tem que ser pensado Na hora que você vai fazer algo Algum projeto pessoal É o seu nome Sua marca né Por isso que eu acho Que as coisas dão certo Quando você faz O que você acredita Independente de Se vai dar público Ou não O que importa É você acreditar Ah público Ah mas não dá público Cara Então nem começa Porque se você estiver Pensando só em público Não é assim Que funcionam as coisas não Faz o que você gosta Que você acredita Que você vai ver Que o pessoal agradece Só Conheço o canal Através do canal do Alan Uma das melhores coisas Que fiz Quero que você saiba Que me ajudou muito De alguma forma Pô Danilo Valeu cara Obrigado mesmo Pelas palavras aí Cara Eu entendo Que com o passar do tempo A responsabilidade Aqui no canal A forma que a gente ajuda As pessoas Vai aumentando E é por isso Que a gente tem que manter O foco né Entendeu Não é fácil Mas a gente tenta Primeira vez aqui Engraçado se faz Que tem uns caras Que chegam muito Por muito chato Não sei como O povo vai assistir Esses caras Pô André Correia Bem vindo ao canal Boa tarde Então André Eu entendo que tem Tem gente que gosta De ver lives E lives assim Tem gente que gosta De ver essas lives Mas esculachada Gritaria Extincamento Não sei o que Eu confesso Que eu não gosto disso Então consequentemente Eu não faço isso aqui Entendeu E fora que por exemplo Eu prezo por um público Mais assim Respeitoso Pessoal conversa Brinca Entendeu E aí O que que acontece Mas pra eu ter um público Assim Eu tenho que ser assim É o que eu busquei Fazer esses anos Todos aí De canal Buscar juntar Essa galera Aqui Pronto Agora eu tô Tá na minha pegada É claro que no começo Do canal Apareceu um ou outro Porque eu tava bem No comecinho Mas aos poucos Você vai podando Você vai mostrando Quem você é E aí essas pessoas Que tem esse comportamento Elas vão se afastando Porque elas falam Pô Esse canal não é pra mim Né Olha lá Quanto tá um S&E na sua cidade Cara Eu não faço ideia Alemão Super Nintendo Não faço ideia O valor não Passei a pensar Muito dessa maneira Graças a você É o Velho Escola Ah sim O Diego Velho Escola Também O Leandro Pô É uma galera de respeito Você pode ver Por exemplo A live do Diego Lá do Velho Escola Ele conhece muito Sobre os jogos Muito mesmo E ele passa um ar Assim de tranquilidade Ele tá sempre rindo Tá sempre brincando É esse o ponto Tá certíssimo Você tem que se esperar Em pessoas boas Sem o conselho de você Só ser num canal De games qualquer Não Rio Mas agora você tá Você tá bem servido Tem um monte de canal Bom hein cara É Quem trata o canal Como empresa Maníquo por game Mas ela faz até Propaganda de benefícios É sério aí Tá vendo Então ou seja Então é uma pessoa Que merece crescer Se esforça né Muito bom Felipe Boa tarde Já jogou os Vampire Survival Não Esse não Aqui pessoal Esse chefe aqui é clássico Olha esse aqui agora Vocês conhecem esse chefe aqui Esse chefe que Qualquer castrebã Tem esse chefe Famoso Gran Falun Famoso Gran Falun A lenda Olha a carinha dele Chefe aqui é legendário Achei muito bacana Esse terem feito ele aqui Esse é o legion Eu conheço como Gran Falun Que é o nome dele Olha lá Que até aparece ali embaixo Mas ele chama de legion Eu lembro que eu tinha medo Esse chefe no play 1 Achei ele bizarro Naquele castrebã Sinfonia da noite Cara Ele me assustou A bola de carne né É o dinho A bola de carne Caraca Negócio que aqui Aperta hein Mas eu tiro muito dano também Olha a bagunça Esse bicho fregão É São os corpos né É porque Chefe aquele É como se fosse Uma bola de ser humano Escolado né Você sabe aquele jogo Do Wolverine Ô Bitins Eu conheço jogo Do Wolverine Do GBA Mas eu tenho que algum dia Pegar pra zerar ele né Pra ver se eu aprendo A zerar né Porque na época Eu lembro que eu usaria Com o Save State né O Beberan também tem essa vibe Que é simpatia Nos vídeos nas lives Que eu não vejo facilmente Com o YouTube Seu Luana É por isso que esses canais É o Cogumelando Velberan Essa galera assim Eles pegam um público Mais velho Não adianta A galera mais velha É uma galera mais respeitosa E é o público Que eu quero aqui Sinceramente Entendeu Porque não adianta O público que mais zoia É mais criança Pequena Baixa idade né Que eu gosto de brincar né Esse aqui é o O chicote do choque né Opa aí Apareceu o Gustavo aí ó Pera aí Gustavo Está curtindo esse jogo Não zerei ainda Deu pau no meu PC Ô Gustavo Cara eu tô curtindo demais Tanto que eu tô trazendo aqui Tá vendo aí pessoal E se for pra agradecer Alguém Pra essa live Está acontecendo É o Gustavo É o Gustavo Caras que tá aí No chat Ele que mandou E-mail pra mim Eu vi ontem Pra tardezinha A noite Por aí Aí eu Já Foi armou Primeira vista Eu falei Eu vou jogar Esse aqui Tá aí ó Tô curtindo demais O Gustavo O pessoal também Gostou bastante Eu até coloquei o link Pra download Pra galera Poder baixar né E é muito Muito bacana Cara Valeu aí Augustavo Mais uma vez Agradeço Porque eu sempre quis Um Castelbrando de Ness É Opa Tinha aqui O negócio de gelo Eu sempre quis Um Castelbrando de Ness Metroidvania né O chat tinha travado Ixi Amarela Asco hein Você sabe Se é bom O que O Wolverine de GBA Ele é bom É Mas que eu me lembro Ele é bem repetitivo O Wolverine Se eu me engano É repetitivo Vai baixar daqui a pouco né O Elton Se você baixar Você será hoje ainda Cara Se tiver tempo Você bota pra zero Hoje ainda Isso aqui Tranquilo É Ver que Você quer vir depois Deixa eu curar Com sangue Bom Curtiu Tudo que encontra Interessante Você manda Pra passar Aquela traje Ou o Elton O Gustavo Mas você tá O Gustavo Mas assim Você tá de brincadeira Eu tava até comentando Com o pessoal Cara Que você Misteriosamente Vamos botar assim E só pra você Vocês entenderam É até um mistério Mas de cada 10 jogos Que o Gustavo Indica Sei lá 8 ou 9 Eu vou gostar Impressionante Parece que o cara Ele sabe exatamente Dos meus gostos E esse aqui Você acertou na mosca Bonito Esse aqui Eu sempre quis Era uma coisa oculta Porque eu nunca falei Mas eu sempre quis Um Metroidvania Igual o Castlevania De Ness E esse aqui Exatamente O que eu buscava Muito massa Falou Otávio Boa tarde Como é que tá as coisas Cara Tá no pega Pega Tá agarrado Pera Deixa eu só ver É engraçado Tinha alguma coisa Aqui Vocês estão curtindo O jogo Bacana demais Muito bom Pô É um fangame Que parece oficial Comprei uma canha Um Mickey no chinoso Só pra mês que vem Vou fazer umas lives É sério Gustavo Aí sim Não acredito Mais um Aí sim Estou gostando de ver Aqui não pode não Gustavo Quando for fazer Já sabe Aparece aqui Se quiser que dá aquela força A gente divulga Pra galera O canal Gustavo Também conhece Bastante jogo obscuro Ele gosta de Ele gosta de É parecido comigo Nesse sentido Ele gosta de ficar Digamos assim Garimpando Alguns jogos Meio obscuros Mas acontece Que ele é pro Nisso Eu sou meio Amorador ainda O Wolverine Sozinha do Mega Drive É O Wolverine Do Mega Drive É tenso Aquele jogo Do Wolverine Tem o É o Que é o Adamantium Rage Gustavo Estou lendo Sua mente Cara Mas Assustadoramente Sempre foi assim O O O O bitinho Sempre foi assim Vira e mexe O Gustavo Vem e fala Pô Tem um jogo Legal Tal Ele manda No e-mail Às vezes Ele manda Vários jogos Mas geralmente Eu vou gostar Dos jogos Impressionante Acho que Ele já entende Um pouco A pegada Do canal Dos gostos Só curte Retro game Os jogos Atuais Também Fala Alguns jogos Retro Que os dias São injogáveis Envelheceram Mal Cara Difícil Quanto mais Você joga Nossa É muito difícil Falar isso É muita Informação Foi jogo Antigo Que ficou Injogável Não sei Exatamente Não Porque Eu acho Que tudo É questão De paciência É tudo Uma questão De Por exemplo Os Tomb Raiders Antigos Você vai jogar Hoje em dia O Tomb Raider Antigo Ele parece Bem travado Mas é tudo É questão De paciência Dá pra jogar Ainda Mas sei lá Eu não vejo Muito assim Muito horrível Não vejo Nada Muito Intragável Não O jogo Antigo Requer muita Paciência Todas as dicas Que você Dê Depois Como configurar OBS Eu aceito Sonob De tudo Eu e a Isa Vamos tentar Fazer os Contratos Ô Gustavo Sem problema Cara Mas como é Que poderia fazer O Gustavo Isso aí Terei que fazer O seguinte Terei que fazer Aquele lance Igual quando a gente Fez Eu, Almir O Alan Que é um negócio Que entra no Como é o nome Do negócio Que entra Cara É tipo Um negócio Que junta Dois computadores Aí eu consigo Mostrar a tela Tudo certinho Porque assim Cara Eu ia ensinar Configurar A famosa Tá cara Só Era só Pra você entender Como é que faz Esquema né Seria muito melhor Do que ficar Por texto Pra ensinar É um canal Que chama Um tal de ideia Ah Eu conheço Esse canal aí Apareceu pra mim Uma vez Ele fez até Do Ramelino Violim Que eu quero Trazer algum dia Eu gosto Daquele jogo Cara Ele fez Do Ramelino Violim Ele fez Do Gogo Acma Também Ele fez Ramelino Violim É maneiro Aquele jogo Do Super Nintendo Cara Não O Discord Eu não uso Não O Firefox Eu não uso Rede social Não A gente tem gosto Parecido Jogo Raiz Polibat Sim Gustavo Exatamente Aqui é plataforma Metroidvania Ah Curtiu Sakura Curtiu os desenhos Isso aí é anos A gente vai Desenhando Uma coisa que eu sempre gostei Da prática Eu gosto de sempre praticar Os desenhos Eu acho bem legal Não consegui pegar gosto Pro jogo novo Jogo novo Pra mim É uma coisa Que eu fui perdendo O gosto Com o tempo Começou a enjoar Negócio que entra Lá é ele É não Eu lembrei como é que é o nome Acho que é Stringard Que fala Acho que é esse que é o nome Do negócio Que é um negócio Assim que tipo A gente tem na máquina E você consegue acessar Fazer tipo Juntar dois computadores Já jogou Guacamille? Nossa Diego Pelo amor de Deus Não só eu joguei Como platinê Guacamille 1 1,1 né Ou 2 não Guacamille 1 é muito maneiro Cara Tem que trazer ele pra vocês Algum dia Pra quem não conhece Mas ele é longo pra caramba Não tem problema não Trazer o Blasphemus Só propaganda Valeu Jonathan Rodrigues Pela inscrição Bem vindo ao canal Valeu pela presença Pela força Espero que goste Pega pega aqui De boa Vou tentando mexer Quando chegar os trens Se empacar A gente conversa Não dá pra ajudar Não esquenta não Mas se souber Um tutorial do YouTube Cara Tutorial do YouTube Deixa eu ver Gustavo É porque faz muito tempo mesmo É na minha época Que eu configurei o OBS Com o tutorial Que eu nem lembro mais do canal Mas hoje em dia Realmente tem bastante vídeo É tutorial né Que explica sobre isso aí Mas se eu achar algum bacana Eu tipo Falo sim pô Posso sim Tava jogando Blasphemus agora Ô Bruno Qual deles? Um ou dois? Eu vou trazer o dois Cara o dois eu É porque É porque o dois O dois eu tenho um problema com ele Mas é meu É pessoal assim né Pô Tava jogando um né Eu quero trazer o dois É porque o dois Eu tenho que aprender A jogar o dois Sem ficar É Como ouvido Com as partes do jogo né Porque o dois Pra mim ele é Eu começo a jogar o dois Eu fico meio que parando Pra olhar o ambiente Que é uma obra-prima o dois Pra mim Eu tenho que aprender A jogar aquele jogo Como se Como um jogo né Porque eu viro e mexo Eu paro Eu fico olhando cenários né Coisa que eu nunca faço né Mas realmente o dois É fora da curva aí Quero que a movimentação do Simon fosse fluida assim no NES Ah aqui Quem dera né Who dera né Who dera Você não concordar qual é a melhor trilha sonora da história do A melhor trilha sonora da história dos games Eu não Ô Diego Assim sinceramente Eu não ajo dessa forma Porque tipo assim É o que que acontece Os jogos de videogame Tem milhares de jogos de videogame Aí eu não consigo pontuar um só Eu consigo pontuar Eu consigo pontuar por plataformas Aí eu consigo Por exemplo lá Do Super Nintendo A melhor trilha sonora é tal jogo Ok Agora por exemplo O Donkey Kong Country 2 Eu acho a melhor trilha sonora dos Donkey Kongs Isso é verdade mesmo O único problema dos jogos novos é a duração Com 80 horas você masteria 50 jogos antigos É ô ô ô Gustavo É a duração e é muito repetitivo É muito repetitivo O jogo atual geralmente é o que acontece É ficar pegando um milhão de coletáveis É chato isso aí cara Chega um momento que cansa isso né Já jogou Mega Man X Esse jogo eu acho muito difícil Porque eu sofri esse jogo Ô ô ô Luana Mega Man X Vira e mexe Tô zerando aqui no canal A trilogia do Super Eu gosto demais Mega Man X inclusive Ele é meu favorito do Esse jogo eu acho muito difícil Eu achei muito difícil Na minha primeira gameplay Assim na minha Aprendendo a jogar Hoje em dia eu jogo assim Fazendo 100% Brincando assim Porque é um ritmo É só você saber a ordem das fases né Ficar bem tranquilo Você zerar depois A trilha do Blaston 2 é absurda Eu confesso que eu gosto mais do 1 Ô Gustavo Mas a do 2 Ela tem algo Ela tem algo Ela tem algo que me toca Pode abrir a live Sim Esse é o jogo Valeu aí ô Sakura Obrigado pela força aí Como é a história Homem Tiringa Como é Valeu pela força aí Obrigado Hoje descobriu o Super Mario Hoje do NES Peraí cara Eu vi que Olha lá O Elton Hoje eu abri a live Achei que é esse o jogo O Elton O Elton falou O jogo E tem um jogo Lançando na Steam Que parece muito Castlevania Que é um jogo chamado Lords of Exile Que ele escreveu aí Cara é muito parecido Com Castlevania Ele tá na minha wishlist Conhece o Ray Kast Eu não conheço não O Lords of Exile Eu quero pegar Mega Man X é sagrado Nossa O Mega Man X Faz tempo que eu não zerei aqui Tá na hora hein O X4 Eu acho que é o melhor Mega Man X do Play Que eu joguei também Esse Lords of Exile Esse Lords of Exile Eu baixei só a demo Gustavo Porque Eu tô esperando a promoção Pra pegar ele Mas cara Que jogaço cara Eu curto demais jogo assim Que tem um desafio bom Na medida sabe Como é Mas Tora Peraí Oh caramba Tô no pé de zerar O Record of Ludo Swar Também O Record of Ludo Swar Pra mim É o jogo Que ele mais chegou perto De ser um Castlevania Em Symphony da Noite Na minha concepção Mais até do que o Blasmus Porque ele lembra muito mais Tá bonito o jogo né BK Tá bonito Tá bonito É muito O Record É assim O Blasmus Os Blasmus Os próprios criadores Falaram que se inspiraram muito Em Castlevania Symphony Mas não dá pra negar Mas não dá pra negar Que o Record of Ludo Swar É muito mais parecido Em muitas coisas né O Time Spinner O Time Spinner é legal também O Time Spinner é bacana esse jogo Saiu até o 2 recentemente Não sai o 2 ou vai sair eu acho Ó consegui desviar a galera certinho Cara Que mentira Não posso marcar bacana Se não tiver nenhuma Crass Jogar Suesse Continue com as lives De modo leve Ótimo lugar Para tomar um café Ai Ô Griba Obrigadão cara Valeu pelos 20 reais aí Tá curtindo o jogo né É um ótimo lugar Para tomar um café Eu acho mesmo assim Eu vendo agora Como espectador E me colocando Na posição de vocês Eu acho que hoje em dia Realmente assim Principalmente jogo antigo Com essa pegada né Acaba remetendo a gente A muito A muita Aquela época né Aquela época mais Mais simples Que a gente vivia né Que não tinha tantas preocupações Reclamações o tempo todo Aqui é um ambiente Realmente assim Faz até bem pra mente né Você ficar num ambiente assim né Tirar um tempo Valeu pela força cara Aqui no canal Opa Cara Pera aí Ele é até bem tranquilo Vidas infinitas Da checkpoint todo trecho Mas o chefe no nome quebrou É Gustavo Algum dia certamente Eu hei de pegá-lo E eu hei de trazer Pro canal Eu gosto muito de jogo Assim sabe por que Gustavo É que eu sou meio que Vidrado Quando o jogo Ele é meio difícil Eu fico tentando entender Como passar aquele trecho Mais fácil assim Eu fico Assim incansável Assim até aprender A jogar de fato né Madura negra Do Mega Miss Que é bacana né Esse recorde Tem anime sim O recorde Ele é baseado No anime por sinal Jogo punitivo Gótica Alguns pontos são Aqui onde é que tá mesmo Tá por aqui Aqui ó Seria que eu tava Fazendo uma comunidade Pro Discord Pro canal Eu tinha comunidade Mas eu apaguei Eu não quero mais Negócio de rede social não Essa aí foi uma decisão Minha que me fez muito bem Sabe Tô jogando Soul Estou gostando muito Queria sugerir Pra você dar uma chance Cara Ah não vai dar não Sinceramente Não vai rolar não O O O O Shave Aqui ó Esse aqui é o seguinte Agora eu peguei O último Acho que é o último upgrade do jogo Quer ver Ah não Falta só mais um É porque esse upgrade Que permite que você Ande debaixo da água Mais rápido Você consegue agarrar Nas paredes Dentro da água Tá vendo ó Ele ficou até com a cor azulada Agora ó Por que no jogo de PC Quando você toma dano Fica invisível O nome disso é Iframe É O lance de você ficar invisível É porque por alguns segundos Você tem uma chance Meio que de escapar Da confusão Você tem uma chance De sobreviver E ajuda né O Iframe É Eu admito que tô gostando Operation Galuga Ah você gostou Do Operation Galuga Pra mim parece um jogo De celular Aquele jogo ali Gustavo Eu não cheguei a jogar ele Mas assim Vendo ele É porque já começa o seguinte Contra Eu não tenho interesse De jogar por quê? Porque eu sou ruim contra Já começa aí Mas eu acho que poderia ser melhor Poderia ser algo Meio Blazing Chrome O Blazing Chrome Pra mim É o melhor contra Que eu já vi E nem contra é Porque os caras Fizeram tudo que contra Tem de bom E melhoraram muita coisa É eu também achei Esse é o ponto É meio sem alma Esse novo contra Ele parece algo Meio feito Por exemplo Esse jogo aqui Que eu tô jogando agora E fala se não parece Algo feito com coração Esse jogo aqui Não parece algo feito Com capricho Algo que você vê Que foi feito Por alguém que realmente Queria fazer acontecer As coisas Hoje em dia Eu sinto falta Nos jogos De grandes empresas Nessa pegada Entendeu? E isso aí É algo triste Como é questão Do jogo pessoal Eu mesmo não curto Os jogos do Nintendo Prefiro do Super É chefe É tudo questão Acho que de adaptação Eu por exemplo Eu não gostava muito De jogo de Mega Drive Não gostava Mas aí com o tempo Você vai jogando Você vai pegando o jeito Você vai entendendo É assim né Valeu Juliano Beleza Boa tarde Soldiers é bom Mas é muito cansativo As fases são gigantes Sim cara O Soldiers Esse é o problema Pra mim Gustavo também Achei muito Achei muito gigante E quando eu me dei por mim Eu passava mais tempo Rodando o mapa Pra tentar achar as missões Do que me divertindo Eu falei Ah não dá não Sinceramente Pra mim O Soldiers não rolou não E olha que é bonito O gráfico A música é legal Mas Infelizmente não deu O que eu vou fazer Forçar eu não vou não Como é que é homem A Maria A Maria quer entender Por que o Soldiers não é bom A Maria Tem que entender Pra Notrigger Agora eu tô basicamente Agora no ponto De ficar pegando Os itens do jogo Tô tipo Mais ou menos agora Cheguei nesse ponto Do jogo praticamente Vocês tão vendo Que eu tô rodando O mapa pra caramba Eu já tô tentando Pegar o máximo De upgrade que eu puder Pra reta final Segundo o mapa Do Soldiers é uma pirâmide Cara Eu odiei esse mapa Ô Gustavo Cara Eu odiei o mapa Da pirâmide do Soldiers Mas assim Com todas as minhas forças Cara Aquele mapa horroroso De se locomover Nele Que que é isso Cara É que eu vou precisar Pegar o último upgrade Né Como é homem Tem que fazer Todos os finais Ixi Deixar o Emerson Aí não vai dar não Como é Vai que a história Eu não tive o NES Passei do Atal Direto pro Supitão Estou descobrindo Até que eu tô curtindo demais Cara Ô Oliveira O NES O NES Ele é O NES Ele é O NES Ele é Uma das plataformas Mais Mais Didáticas Que eu conheço Como assim didáticas O NES Além de você Jogar jogos clássicos Que marcaram época Você certamente Se você começar a zerar Muitos jogos de NES Isso eu garanto Eu bato Bato o martelo aqui Sem medo de errar Se você pegar o costume De ficar zerando Muitos jogos de NES Você evolui como jogador Assim Não Não tem como negar isso O NES Jogos de NES Eles vão te testar muito Pra você evoluir muito também Eu gosto mais de jogos 2D do que 3D É Eu também Confesso que eu gosto mais Também O Shave Eu gosto mais de jogos 2D também Pra mim Pra mim Eu gostava Nem depois da pirâmide melhorou Ficou bem chato Ficou bem cansativo Bato o leitor Diz que o diga Exatamente É o que eu falo É o que eu falo Sobre a franquia Mega Man de NES Por exemplo O cara que zera Todos os Mega Man de NES Certamente Digamos assim Ele ganhou o level Ele vai ganhar o level Se for um jogo Entendeu Ele vai ganhar o level Essas coisas Que a gente tem que olhar É o mesmo Eu joguei Castellano Cans of Darkness O problema é que é Música muito repetitiva É E o Cans of Darkness Ou Luana Eu confesso Que tem uma coisa Que eu não gosto nele O Cans of Darkness É o porquinho Que eu joguei É muito lento o personagem Ele se move muito lento Naquele jogo ali Eu não sei se depois Ele pega algum upgrade Que ele corre Mas cara É muito lento assim Tipo Eu tenho um problema Com esse negócio O Emerson já O Emerson já percebeu Já Que eu não gosto De jogo lento Né Hours away Que ele que o diga Né Então pra mim É complicado Véi Quando você vai pegar Um jogo Que ele é bem Câmera lenta As coisas acontecem Sei lá Faltou o teletransporte Aí Faltou Onde? Não é? Zerei Contra Ness Hard Corps Os outros Não zerei não Ai caramba Pode perder a florzinha não Meu Deus Perde não Isso aqui Porque isso aqui É o trunfo do jogo Né Claro que cada um Pode bolar uma estratégia A minha é essa No game E calma que eu vou pegar ainda Leandro Calma que não zerou Vamos pegar ainda Meu filho de 7 anos Ama o Mega Man do Ness Sabe todas as músicas Todos os chefes Ô Diego Mas assim Ele sabe todas as músicas Ou ele joga também Porque se ele jogar também Os Mega Man do Ness Com 7 anos Meu irmão O bicho vai crescer Implacável nos jogos Rapaz Com 7 anos Mas as músicas do Mega Man Realmente são muito marcantes Muito boas Essa parte agora É dentro Ah não Aqui Só faz aqui É bem melhor Você zerou aquele jogo Do Nemo Do GBA Nemo? Qual que é o Nemo Do GBA? Ele joga? Ô louco Tá de brincadeira O Diego Show hein Muito bom Pior que eu não achei O I Was Awakened É eu achei Eu achei O Emerson É porque eu sou acostumado A dar dash Em jogo de Jogo de Metroidvania Quando não tem um dash Me faz falta né Como é? Como é Itamar? Como é homem? Cadê a chuva Itamar? Chove ou não chove? Só chove? Não chove nunca? Só no interior? Ele decora todas as músicas E fica tentando tirar Um teclado Ô cara Que bacana Que bacana Ô Diego Vê isso aí hein Acho massa Isso aí é estimular É criatividade Isso aí Né? Você ver algo que você gosta Você tentar replicar Sobre isso né Inclusive é com arte Que você consegue fazer isso né Geralmente Música Desenho Canto né Bacana isso aí cara Muito bom Louvava esse comportamento Fica bem nervoso Porque é difícil Ele erra Mas passa o chefe Taca Ô Diego É só você ter o pensamento De uma coisa cara Tem muito adulto cara Que fica nervoso Jogando Mega Man Uma criança de 7 anos Ficar nervoso com Mega Man É mais do que o normal cara Mas vai aprender muito também Você tá maluco velho Muito bom isso aí Cansel of Darkness Não tem magia de velocidade Não tem? Aí tá vendo? Isso é uma coisa Que me incomoda um pouco No Castlevania Cansel of Darkness Eu acho meio lento o personagem Esse Castlevania é muito longo Danilo Umas 3 horas você zera Quanto tempo eu já tô de live Você fez 100% dos dois Ô Wellington Fala Luiz Carlos PC Beleza Serve É porque eu preciso pegar o outro upgrade Né véi Eu não vou conseguir pegar agora não Ô véi Fala assim Ô véi Ô véi Duas horas e dezesseis minutos Ah então tá vendo aí Eu acho que Pode ser que demore um pouquinho mais Porque eu tô conversando com vocês aqui Mas a média é essa Eu falei até Aproveita o iframe Isso cara Vambora Boa tarde Agora é Que hora é agora? Agora são 5h25 É tarde Agora é tarde Com Danilo Gekitili Meu filho tem 2 anos E joga Pac-Man no celular Cara é muito bacana Cara ver esses relatos De ver vocês assim Que são pais de crianças pequenas Que vocês estão colocando as crianças Pra jogar o retrô Eu falei cara Crianças que jogam o jogo retrô Ela estimula muito A mentalidade Ela evolui muito Os jogos antigos Propunham um desafio Que os jogos modernos Às vezes não tem O jogo moderno Acaba sendo muito fácil Muito mastigado Entendeu? Eu por exemplo Se algum dia Eu fosse ter um filho Nesse sentido Eu colocaria Pra jogar retrô também Porque o jogo retrô Ele estimula muito A percepção Reflexo principalmente É muito bom Suspeito Mas acho que o Mega Man Do NES faz Mais difíceis são Ninja Gaider Castlevania Adventure Island Tartaruga Ninja 1 Etc Ah então O Rockman Senpai O que que acontece Com os Mega Man de NES Os Mega Man de NES Eu penso que as pessoas Têm dificuldade Justamente pelo fato De que as pessoas Não sabem a ordem Das fases Eu sempre falo Que o Mega Man de NES Quando você sabe A ordem das fases De 50% E da dificuldade Foi pro saco Os outros 50% É você persistir E saber a ordem Das fases A ordem você já sabe É você persistir Eu tenho esse pensamento Vou jogar tudo no NES Quero ver a hora De jogar com ele Tanto Tantas em Time É bom O Bob Noob Bom cara Muito bom Esses jogos Antigos Você jogar assim Os jogos antigos Ajuda na concentração motora E outra coisa E sabe o que que ajuda O jogo antigo Paciência Hoje em dia O jogo é muito impaciente Com as coisas O jogo antigo Dependendo do jogo Você tem que ter muita paciência Pra passar os trechos Isso é bom Que você estimula Isso aí Desde cedo Entendeu É você entender Que por exemplo E pra criança Ela vencer o jogo Ela precisa morrer Várias vezes Até aprender o jeito Ou seja Ela leva isso pra vida Bom cara Isso aí Estimular isso aí Caramba Chato isso aqui Valeu O Ronaldo Ai caramba Não Fala Robson Você jogará Hoje é só isso aqui Hoje é só isso aqui Lembrando Aproveitar que tem uma galera aí Amanhã É porque Eu não sei se eu vou conseguir Começar amanhã Mas assim O próximo jogo Que eu vou trazer em live É o Mega Man Legends Do PS1 Eu vou trazer o Mega Man Legends Eu acredito que vai ser Em duas partes Que eu vou conseguir fazer Acho que dá pra fazer Em duas partes Aí se der Eu começo amanhã É um jogo do Play Una Que muita gente fala Que não gosta Ou que não entende Como se trata Mas eu vou trazer E aí vocês vão entender Do que se trata o jogo Já olhou o Cyberpunk Pra PC do estilo SNES Não Cyberpunk? Não é homem Aqui é só depois Parceria-se com treino e dedicação Sim Eu vou começar Sempai Isso é uma coisa Que os jogos atuais Infelizmente Se perderam Porque hoje em dia É muito É muito auto save Né É tipo Auto save toda hora Hoje em dia Você pode morrer Um milhão de vezes nos jogos Que você vai voltar Tranquilão Vai começar a fazer O Mega Man The Will Oh sério Bom hein Pera aí 202 likes Show pessoal Obrigadão Pela força aí Bom Bom hein Vocês estão gostando Mesmo desse jogo É sério Esse jogo aqui Claro né Qual o problema What's the matter Mais um upgrade De sangue Vou aumentar o sangue aqui Falei Magno Boa tarde Geração nova Esquece aí A vai gerenciar a vida deles É coitados né Coitados né Se você delegar Uma máquina Seus pensamentos O tempo todo Vai dar não né Caraca Me detonando aqui Que isso cara Ai Teve muita paciência Jogando Paul Sim Maria Nem me lembro Maria Porque só Gameplays que eu vou apagar Do canal E não adianta Não adianta Não adianta apagar Não adianta que eu vou apagar Island do Nintendinho Eu vou apagar do canal Eu vou apagar o Paul Todo entendido do canal Eu vou apagar Rei Leão Eu vou apagar Jetsons Eu vou apagar Tudo se eu me pego Do canal aí Por quê? Porque eu não gostei Que eu sofri muito Muito sofrimento Foi muito triste Muito triste Eu vou apagar tudo Sinto muito Se vocês quiserem ver Salve embaixo Porque eu vou apagar tudo Porque eu não aceito Sofrer né Ó Jovem dinâmico né Eu não achei de sofrer Até parece que eu vou apagar Pô Justamente a do Island A do Island É uma das gameplays Mais vistas do canal Pô O pessoal gosta de ver Rage né É brincadeira Vou apagar tudo Ai Ai Ah Que aranha nojenta Não A do Stall Ih É essa que eu vou apagar Mesmo Griver Não tô brincando Vou apagar não Pô Até parece Eu falo na zoeira Eu sei que vocês gostam De uma zoeira De vez em quando Aqui eu vou pra cima Eu vou na kamikaze Aqui eu vou no kamikaze Malhumco né Eu vou Eu vou dropar bastante Curaça Ai Esse aqui é o Tio Lu Tá vendo Esse chefe aqui Não tem no Cacervan de Ness Mas ele é o Tio Lu Esse monstro aqui É clássico Pra quem curte Aquele Lovecraft né Tem esse inimigo Tal do Tio Lu Ai quando acerta O critical Tira muito dano Que isso Eita pula Pronto Tá lá Tá morto Estava acompanhando a live De longe Mas eu vi Você falando Que iria apagar Os melhores vídeos Não faça isso Quando isso Só deu pra ter rezado É Aí é Maca Aí se apareceu Né Maca Agora se apareceu Né Eu sei que o Maca É um dos que Ele curte bastante Essas gameplays Sofridas Né Maca O maior jogador De show Do milhão Do Tio Tube Peguei o último upgrade Apelão Aí rasteira Que quebra tudo Esse é o primeiro jogo De Ness Que fizeram pra PC De graça Então eu vou começar Esse jogo aqui O que que acontece Na verdade Ele é como se fosse O Cassio Levânia Um do Ness Mas é uma versão Metroidvania dele Né E realmente Ele tá de graça Né Tá na descrição Pra baixar aí No link Né Ele tá Muito profissional Na minha opinião Por isso que eu tô trazendo Ele Tá muito bom Tá vendo Agora eu tô indo Pra reta final do jogo Já basicamente Darkhold Peraí Vou pegar o piglet lá Apaga não Até o Gbidge buga Às vezes É mas O Gbidge O Gbidge Ele 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 aguenta sofrer Eu não Eu sou dinâmicos Eu não posso sofrer Eu sou o Felipe Net Não lembra não Eu não posso sofrer Caramba Caraca É isso Deixa eu subir E vambora Curte Metroidvania Curto Antony Claro que curto Ah Estevano Com todo o conteúdo Que pesa Apenas 384kb Sim Pra você ver Esse jogo mesmo Ele é minúsculo Ele é pequenininho O download dele É quantos Eu acho que Deixa eu ver É porque eu não lembro Quantos megas Esse jogo tem Mas eu acho Acho que nem Nem 100 megas Ele chega Ou passa de 100 megas Alguma coisa assim Pronto Agora eu posso pegar Todos os itens Se eu quiser Olha o regaço Vamos embora Já jogou Drácula's Curse 2020 Já Eu zerei em live Esse jogo Eu peguei o final Os dois finais O normal E o E o Nightmare Que é o mais apelão Peguei na live Valeu Jorge Santos Vem na live aí Mais um sanguizinho bom Seus vídeos de live São ótimos Para todas as idades Meu sobrinho de João De 5 anos Adoro seus vídeos Você ganha uma galinha De galinha pitadinha Patrulha canina E outros preferências dele Ah então Ô Ô Maka Então convenhamos Que eu estou ajudando Eu estou ajudando A salvar a juventude Porque se a criança Ela ficar só vendo Galinha pitadinha Ficar vendo Patrulha canina Ficar vendo Felipe Neto Lucas Neto Aí não dá Complicado Eu sei que a criança É bom Mas também É bom a criança Entender os valores Dos jogos antigos Bacana demais Valeu pelo feedback Eu perdi a planta Ai Agora Rapaz Se o Oliveira não fala Onde é que pega Essa planta mesmo Eu acho que é aqui Eu vou atrás dela Ah não 519 MB Esse jogo Ixi É maior do que eu pensava Valeu Valeu E valeu Por ter falado Mas acho que é aqui Que eu vou pegar Quer ver Se o Oliveira não fala Lá as coreias Porque os chefes São carniças Tá Pena A culpa é de vocês Calma que eu vou pegar Vocês estão muito nervosos Calma que eu vou Vou atrás dele Eu acho que é aqui Eu acho que é aqui Ai Ui Jogo GBA Sempre são 32 MB Depende do jogo Acho que é aqui Quer ver No final Vai ter um negocinho azul Acho que é esse aqui Olha lá Ufa Ainda bem que eu tava No lugar certo Esse é bom O que Vocês estão falando De mim E eu achei Minha permissão Vou prochechar Todos Olha só Olha que maravilha Isso aqui É isso que eu chamo De dash eficiente Não vai sobrar um Pra contar a história Oi caraca Véi Véi Bugou Olha lá Não acredito Véi Bugou Peraí Acho que eu vou ter Que fazer o seguinte Ó Bugou mesmo Realmente Véi Acho que eu vou ter Que fazer o seguinte Bom Vou fazer isso aqui Beleza E aqui a gente consegue ver Deixa eu ver aqui Quantos por cento eu tô Tá vendo Eu tô 80% de jogo Mas o bom é que Voltou daqui Mas eu perdi o item Vou ter que pegar de novo Vou prochechar todos Perdi meu item Vou ter que fazer tudo de novo Maravilha É fangame Isso aqui é o que É de graça Fácil de graça Não que se inclui Dragon Ball Adventure E se apenda o GBA É muito bonito É o Luana A única opção que você tem Fora ele É a versão de Wii Tem um Dragon Ball de Wii Que é o Acho que é Revenge of King Piccolo Que ele é praticamente Esse Dragon Ball de GBA Porém ele é pra Wii Ele é o gráfico meio 3D Eu confesso que eu não gosto muito não Eu prefiro o GBA também E realmente a qualidade dele É muito superior Pra ser um jogo apenas de GBA Com aquele gráfico Eu não vou nem passar por ali E deu até trauma Deixa eu voltar por aqui Vou prochechar e ser prochechado Opa Acho que o jogo do GBA pesava 32 MB Qual? Yu-Gi-Oh E tem um jogo do Yu-Gi-Oh Que é gigantesco assim mesmo Eu lembro que tem O jogo tem dash Aero all jump Cara Isso aqui é Quebradaço Como vemos também Agora eu consigo pegar Isso aqui Eu tô pegando os coletáveis logo Aproveitar que eu tô aqui Que tá vazio Bora Aqui eu vou tomar dano Não tem problema Vou sair fora Essa ideia salva muito Cara Olha a velocidade que ele passa Ô Luana Tá vendo o que eu tô falando Cara Isso aqui pra mim Foi impecável Essa ideia aqui Porque o que que acontece É O jogo Percebe esse jogo Por que que você acha Que o jogo ficou impecável Porque tipo assim Ele já tem esse monte De fast travel Que você pega Né Porém Eles adicionam o dash aéreo E ele adiciona Essa rasteira super rápida Ou seja A progressão pelo castelo Não fica tão maçante Isso aí pra mim é maravilhoso Cara Isso aqui foi feito por um gamer Não foi feito por um executivo Entendeu Porque eu acho Que quando você faz Um metroidvania Você tem que fazer E como é algo Que tem muito backtrack Vai e volta Vai e volta É E você tem que fazer Algo divertido Que o cara tenha vontade De explorar o castelo Ah os caras Eles fazem uma maravilha Dessa aqui Que fizeram né Isso aqui pra mim Assim Nota 10 Isso aqui Você adiantar o passo Ai caramba Eu tinha que tomar na cabeça Era um mod firehead O personagem Naruto É não Cara Tem um monte Tem um monte De mod de pokémon Que troca Tem um mod de pokémon Que é Que troca os personagens Pro Dragon Ball Até Ficou legal pra caramba E olha que você E olha que você E não dá nota 10 E não dou mesmo Na Wilter Nenhum jogo é nota 10 E nota 0 Pra mim Mas assim O que eu falei Nota 10 É sobre esse ponto específico Eu não falei da nota geral Entendeu Dungeon Quando você zerou esse jogo em office Você zerou ele quantos dias? Um dia Eu zerei ele ontem à noite Eu comecei a jogar ele umas 7 e pouco E fui terminar o que? Umas 10 e pouco Por aí Mais ou menos Acho que até antes Terminei Ah cara Tinha um coletável Bem aqui Droga Aqui ó Anthony Olha lá O Anthony falou Tô tentando zerar Esse mod Dragon Ball Tá tentando zerar Esse mod Dizem que é um dos melhores Sim cara Exatamente Esse é o ponto Oliveira Tanto que por exemplo O Blasphemous Que eu sempre falo Que eu elogio bastante Foi uma coisa No 1 No 1 é meio cansativo Esse lance da progressão Às vezes é meio lento Mas no 2 No 2 eles melhoraram muito Jogabilidade Velocidade É tudo muito mais rápido Com acertos Pegar os upgrade aqui Porque no final Isso aqui Vai fazer diferença Ah inclusive Aqui já é reta final Agora que eu lembrei Agora eu tô chegando Na parte do Clock Tower Salve conhecendo jogos Apelação isso aqui Fica se levando É o jogo dos heróis Não posso perder minha plantinha Tem que ficar olhando sempre Até que a vez Eu tô olhando o chat Não tô vendo Olha que beleza Isso aqui Eita Peraí Como é As partes do jogo Pode ser variado como 10 Mas a soma das partes É o jogo completo Não Não então Exatamente Tem partes e partes Tipo eu acho que você Nota 10 pra um jogo É porque eu acho que Tipo assim A nota 10 pra mim Significa o que? O que significa nota 10 pra mim Algo? Significa que algo é perfeito Porém nada Porém nada é perfeito E tudo tem uma partezinha que é ruim Ou outra E isso aí pra mim tira ponto A mesma coisa que eu não posso chegar e falar que um jogo é nota 0 Porque eu acho que qualquer jogo tem alguma parte legal ali Tem que ter alguma partezinha bacana Que você olha Até Hong Kong 97 A música Fala agora e retrô Beleza? Salve Baldu Esse jogo lindo é Jogo lindo é Jogo é uma hack Ô Baldu Esse jogo aqui é um jogo de PC Gratuito Tem um link na descrição Pra baixar se você quiser É o Castlevania Revamped É basicamente o Castlevania 1 do NES Porém É um jogo de PC Fangame E eles fizeram Um Metroidvania Baseado no Castlevania 1 Impecável Vou abaixar e ser feliz Jogar aí sim É pra favor Tá na descrição Ok Talquem Acho que eu já peguei tudo Agora eu vou sair fora Ah Esse Zói de Boi Ah Zói de Boi Zói de Boi Lascou minha orelha Você prefere descobrir jogos novos Que não faço ideia Do que seja Prefere jogar algo Que tem uma base E tenha boas opiniões sobre Eu confesso Que eu gosto muito De Eu acho que eu gosto Mais de jogo obscuro Anthony Eu gosto De descobrir mais jogo obscuro Do que jogo Sei lá Conhecido Sempre gostei mais Eu acho que o chicote Poderia se fundir Será melhor Não precisar trocar É Seria bacana mesmo Então Por exemplo Por exemplo Wilter Isso que você falou É uma crítica Percebe que isso aí É uma coisa que Por exemplo No seu ponto de vista É uma coisa que tira Que tira ponto Digamos assim Porque é algo que poderia ser melhor Mas não é Então Aí ou seja É por isso que eu falo Que eu não Um ponto 100% nada Marrable Marrable Gallery Clássico Essa cabida Que é irritante demais Eu acho que daqui pra frente Não vai ter mais item Nem pra pegar Se eu não me engano Jack O'Bones Freddy O famoso Marrable Gallery Esse aqui é o mapa Do Esse aqui é o mapa Do Castlevania Symphony Marrable Gallery Olha O famoso Ectoplasma Ectoplasma Falar nisso Eu tava com vontade De zerar de novo Sinfonia da Noite Aqui no canal Só zerei ele uma vez Acredito Aqui Essa parte Que eu falei Que tá bugado Essa parte Que infelizmente O cenário Não aparece Tá vendo Olha isso aqui Mas ela é curtinha Olha isso Tá vendo É tudo bugado Aqui Porém É só você sair fora Acabou Tá vendo Exatamente Aqui já é reto Afinal Vai É que eu tô Passado Olha o Background Lá no fundo Aquele Background No fundo Ele é Do Encerramento Do Castlevania 1 Aquelas montanhas Ali Eu reconheço De longe Isso aí Tô nem Tomar dano Que eu vou pegar O save point Mesmo Tá vendo Sim Agora Agora é Clock Tower Ah não Ih A morte Ih Esqueci Tem que matar A morte Caralho Tomou um critical Na boca Olha os críticos Acertando É a morte Irritante Afrentar Agora eu lembrei Nossa senhora Muito ruim Acertar ela As chaves Esqueci de você Morte Bandida Ah Tem uma coisa Boa Nesse jogo Que eu reparei Eu acho Que é mesmo Os corações Não somem Caraca O critical Tirou muito dano Falei Jonas Vicente Boa noite Boa tarde Aliás Boa tarde É cinco horas ainda Achei que já era Tarde da noite Já matei Os critical É muito bom Boa tarde Play Não vai ter um jogo É longo Ai Um pouco Três horas Pouco mais de três horas Você zera Não é tão longo não Meus vídeos Param de ser recomendados Pelo YouTube Tem algo pra fazer? Cara Eu sinceramente Eu não sei muito bem Por que isso acontece O Play 91 Esse lance do YouTube Às vezes Ele meio que colocar Um canal Outro em Shadowban Eu não entendo Como é que acontece não É porque No meu caso Tem vídeo que eu faço Também que Às vezes dá bastante view Tem vídeo que não dá Eu simplesmente Sabe o que eu faço Sinceramente Eu penso assim Eu não deu muita view Eu simplesmente vou E faço outro vídeo Ah mas não deu Faço outro vídeo Porque pode ser Que um dia Aquele vídeo que eu fiz Ele vai pegar engajamento E infelizmente O YouTube Isso aí Nem quem tem canal grande Entende o que acontece A lógica disso aí Agora é reta final Pessoal Aqui Só pra você Liberar aqui A passagem Pra você Se você quiser Voltar pra aquela Outra área lá Mas eu não vou precisar Nossa agora Essa subida aqui É ruim demais Meu Deus Sai Ô caramba Algoritmo é complicado Cara Ou seja E você ficar Quebrando a cabeça Tem uma coisa chamada Acho que é Google Analytics Que é uma coisa Que você paga Um valor ali Por mês Aí o YouTube Ele meio que Potencializa Os seus anúncios Bota seus vídeos Pra mais pessoas Mas tem que pagar Uma taxa por mês Eu não faço isso não Sinceramente Salve Lucas Pronto O que que acontece Aqui Deixa eu ver O negócio Pera aí Consegui pegar Todos os monstros Todos eles Tá vendo Ao total Temos 50 monstros E falta o último chefe Que é o Drácula Essa subida aqui É complicada Vou tentar super rapidão Porque ela é chata Poxa Aqui se quiser Comprar cartão Mas eu acho Que não vou precisar Comprar mais nada Que eu já tenho O que eu preciso Aliás Não acho Que não vou precisar Mais nada Não Eu algoritmo É muito complicado Eu sinceramente Nem me preocupo Eu também não me preocupo Não É dor de cabeça Ficar se preocupando Com o algoritmo Não dá não Não dá não Último chefe agora Até desanima Play91 Infelizmente A dica é Siga em frente Porque muita gente Desanima mesmo Porque não cresce Talvez tentar Fazer mais lives Eu não sei Porque live ajuda muito Live ajuda muito A ter um crescimento Crescer Chegar mais longe Mais público Conheço um cara Que passou 3 anos Fazendo live sozinho As pessoas assistindo Mas não assistiu Hoje tem muita gente Tá vendo Eu mesmo cara E quando eu comecei Meu canal aqui As lives que eu fazia No começo Se desse 5 pessoas No máximo Era muito Mas eu fazia Eu era feliz Mesmo assim É claro que no começo O foco do canal Não era live Também Olha lá Último chefão É só É só Atacar diagonal É melhor É melhor Piquinho Aqui eu vou Aqui eu vou na doida Com esse bicho Aqui eu vou na doida mesmo Esse foguinho aqui Vai me irritar Ele sempre dropa Mais coração Também Nossa Sai Sai É que eu vou mandar Esse foguinho roxo É muito chato Vai Acertei um crítico nele Maravilha 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 Caraca O tanto de crítico Caraca É maluco Achei Més resistente Não O shorts É O shorts Afunda o canal O O O Pleno Ainda mais Ainda mais Se o seu canal For De conteúdo longo Vídeos longos Se você ficar focando Em shorts Meu irmão Adeus canal O O canal de shorts É bom Se o seu canal For só de shorts É bom Carniceiro É porque a minha estratégia É meio kamikaze Você reparou Eu sou meio malunco Eu fico na doida Aqui Rezando pra ele morrer Porque A minha estratégia Foi ficar com essa plantinha Talvez se você pegar Uma outra sub-arma Quando for jogar Pode ser que seja mais fácil Você fica de longe Mas eu Fui na doida Não sabe não Tchau Haha Ele zerou Foi Ele zerou Zerou Curto mais Pegar um jogo Pra zerar E fazer um vídeo Apenas Sim cara Tá certo Eu também Aconselho isso aí Cara Não O Palaz Gegelson Gegelson Brasil É isso cara Se o seu canal For longo Não faça shorts Você vai afundar Seu canal A longo prazo Tá Ah Tá vendo O que eu falei 2 horas e 40 Deu menos de 3 horas De live É isso aí E eu peguei Todos os itens Que eu lembrei Aí eu Chegou o Kikinho Posso Tik Tok Melhores momentos do vídeo Lá da vir pra caramba É porque O Tik Tok Sinceramente O público O público Que eu gostaria de ter Não seria um que ver Tik Tok O público que fica no Tik Tok Aquele público lá Que é coisa curta O meu canal O meu canal são vídeos longos Não dá Eu preciso de Público assim Que gosta de ficar Horas ali acompanhando Gostou? Gostaram do Castilevaneazinho? Tava acompanhando Uma moita Né Xiaomi Tava acompanhando Uma moita Né Xiaomi Show de bola Tá aí pessoal Lembrando que o jogo Pra quem gostou Tá na descrição do canal Tá Só tem um link lá Você pode baixar pelo link Beleza Baixa gratuitamente Tranquilão Tá vendo Aí mostrou lá Tá vendo Aí eu consegui Eu zerei em 2 horas e 16 No tempo do jogo Né Eu consegui o ending Terminou o jogo Beleza pessoal É isso aí Obrigadão a todos Valeu por todos acompanharem Será que tem alguém Fazer um live agora? Deixa eu dar uma olhada aqui Rapidão Daqui da galera Vê se apareceu pra mim Ué Ué Ô Almi Você vai fazer live agora? Apareceu pra mim Só rapidinho Responde aí pra mim Você vai fazer live agora? Ou Almi Eu vi que apareceu aqui Mega Man Senão a gente manda Galera pra lá Pra dar uma força Só responde rapidão Tem mais live hoje ainda? Não Aqui no canal não Mas eu acho que Pelo que eu vi aqui O Almi ele agendou Que ele vai fazer Mega Man Agora Pelo que eu vi aqui Ah vai Pera aí então pessoal Deixa eu pegar o link Do canal dele Que ele vai jogar Mega Man 7 Do Super Aí eu vou Colocar aqui o link Tá Pra gente fazer invasão Pra dar uma força Porque eu acabei Encerrando a live Muito cedo né A galera gosta de ver Live nesse horário né Deixa eu pegar aqui Tá lá É isso aí pessoal Beleza? Obrigado a todos Que acompanham a live Agora vamos fazer invasão No E vamos fazer invasão No Lá no Almi Beleza? Dá uma porcentagem? Deixa eu ver aqui rapidinho Quanto deu? Quanto por cento deu? Deixa eu ver aqui Rapidão Ah deu 85% Tá vendo? Beleza? Obrigado a todos Quem quiser acompanhar a live Do Almi lá Mega Man 7 É só ficar aí no canal Que vai ser redirecionado E é isso aí Até a próxima Bom início de semana a todos E a gente se vê em uma próxima Valeu e tchau galera Falou Já posso ir pra casa? Tchau Tchau